Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos! Bom dia! Já rachou meu fone de um jeito aqui. Desculpa, pessoal. Aqui clipou bonito. Desculpa. Chegou rasgando. É que eu tô muito feliz. Tá empolgado também por ontem, né, cara? Exatamente. Ontem você lavou sua alma. O menino conhecia o repertório inteiro, igreja. Todas as vírgulas do Fico Sagado, cara. Mano, ele tava muito emocionado. Eu tava feliz. É que eu nem sei quando que sai esse episódio, mas ontem nós estivemos em Campinas. Antes de ontem, né? Foi. Antes de ontem. É. Esse final de semana. É. Esses dias atrás. Nós estivemos em Campinas, na Igreja Bola de Neve, que por sinal, sinistraça. Nossa, que igreja. Uma fábrica antiga lá de açúcar, tá? Uma loucura. Açúcar, velho. Eu amei. Sucar, coleira. Cara, e a gente tava lá e teve a gravação do DVD do Fico Sagrado, cara. Rapaz, esse Medininha... Nossa. Você conhecia todas as músicas, como se fosse Zaqueu, né? Brunão, eu acho que... De trás pra frente, frente pra trás. Acho que não tem uma banda que eu ouvi mais do que Fico Sagrado, mano. De verdade. Eu tava emocionadíssimo. Mano, você falou isso pro Juninho do G3, mano. Não, pera aí. É a mesma coisa. Mas é a Trindade, mano. É a Trindade. Trindade do rock. É G3, Resgate e Fico Sagrado. É isso. É o Fico Sagrado, é verdade. Eu tava muito feliz. Eu fiquei muito feliz por você. Você me representou lá. Aí, mano. Ah, que lindo. Fusão. Fusão. O Bruno não participou cantando, mano. Cara, eu cantei com os caras que, na verdade, somos, cara. Meu Deus, velho. Foi... Eu... Eu fiquei igual um moleque. É um menino. Um meninão. Mano, eu não acredito, velho. Que loucura. Foi muito bom, muito bom. Foi muito bom. Os caras da zoeira, velho. O Marcão tomando um todinho. Tomando todinho no palco. Why? Ele só toma todinho, irmão. Sério? Eu acho que é pra dar os pigarro mesmo, pra vir o drive, tá ligado? Verdade. Se tomar todinho, acaba tudo. Muito bom, cara. Muito bom. E ele cantava e vinha na loucura 15 anos parado, irmão. Aí ele ia pra trás do amplo, assim, ó. Muito bom. Ó os bastidores. Muito bom, mano. Ele ficava assim, que hora que vai ser aquele intervalo lá, galera? A hora que deu o intervalo, falou, galera, a gente vai fazer um intervalo aqui de três dias, a gente já volta. Cara, mas aqui o Medina, feliz da vida com o rock and roll. É isso, amiguinhos. Tá voltando o rock and roll? Eu sou DJ, mas na verdade o que pulsa aqui, ó, é o rock, irmão. É igual do rock, não tem jeito. O rock é diabetes. E o que pulsa ali, ó, é milionários, é rico. E açúcar. E pressão alta. Não, aí é desse lado aí. E triglicérides. Aí é desse lado, a gordura do fígado. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Muito feliz aqui, ó. Quero que você repare. Repara na resolução. Gente, vocês estão vendo como que o Vona cresceu na vida, cara? Ó, tá vendo como tá bonito esse ter sol? Tá vendo? As espinhas aqui, ó, esse nervosismo que eu me mudei essa cebola. A gente já tinha feito essa piada, mas vamos fazer novamente. Exato. Explica pra galera o que é o ter sol. Ter sol, gente, ter sol, cientificamente... Olha, que gostoso pra você que tá almoçando agora. Sobrou do churrou. No francês. Jacquin faz esse prato. No francês, você fala. Você inventou agora, aí tá felizão. Muito bom. Explica, meu irmão. Pra quem não sabe, o churros... Qual que é a bactéria que causa, né? Pode pesquisar no Google aí, galera. Vocês verão que o ter sol, ele é... Oriundo. Oriundo. Eu só falava. Ele é oriundo de... Cloriformis foi... Tá certo. Ou seja... Você fala que eu cocei o cox. É. E aqui, ó, de manhã, ó. Exato. Que legal. Que assunto bom, mano, pra começar um hub. Assunto legal. Que legal. E, gente, ó, essa resolução toda aí, que eu vou, ela tá crescendo a vida. Por que que eu cresci na vida? Ele tá com a Blackmagic lá, porque a Mr. Video Omega chegou. Eu tô com uma Blackmagic 6K Pro, meu amigo. Ele sabe até o modelo, velho. Ah, eu não vi. Aliás, mano, eu vou já... Que, por sinal, quem facilitou a gente ter essa câmera? Hã? Quem? Além dos membros. Além dos membros? Vocês não queriam me ver mais uma resolução melhor? Aí, eu precisava, mas... Eu quero agradecer a Mr. Video Maker, que tá junto com a gente aqui. Proporcionando essa qualidade... Monstruosa. Visual aqui pra vocês. E se você tá precisando de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo, Mr. Video Maker tá aqui na descrição. Eles são representantes da Blackmagic no Brasil. Então, preço legal, pede desconto lá. Fala assim, ó, eu vim no Hub, quero desconto. É, o cupom Hub21. Tá com o 21 que... É que é 2021. É sério. Ah, entendi. O ano que vem é Hub22. Fala que é do Hub. Você viu no Hub. Mas se você tá precisando ir pra sua igreja, pra... Pro que você precisar de equipamentos de vídeo? Você não vai conseguir isso aqui com uma TechPix, meu amigo. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai. É Mr. Video Maker, tá certo? E eu quero agradecer, vou aproveitar então o gancho, vou agradecer ao Orbank. Orbank. Que é esse novo banco digital que tá chegando aí, pra você ter confiança no digital, meu amigão. Então, acesse aí, orbank.com.br pra você saber mais. Digitaliza aí, amigo. Que logo, logo, eles estão já... E queremos agradecer também aos nossos membros, cara. Pô, seja membro do Hub. Seja membro do Hub. Sempre nós agradecemos. Ali do lado da opção inscreva-se tem, seja membro. Seja membro. No Android tem, né? Na Apple não tem. Então, você tem que ir lá pro computador. Tem que ser no computador. Isso, exato. Aí, o que o membro ganha, Bruno? O membro, ele ganha muita coisa, cara. Você ganha isenção de dízimo na sua igreja local. É isso. Olha aí, que beleza. Você ganha... Pensou, o pastor vai matar a gente. Caramba. Você ganha. Por isso, eu não esperava, né? Ó, desconto de três meses. Gente, é o seguinte. O membro, ele ganha a oportunidade de estar no nosso grupo de Telegram. Por exemplo. É verdade. Ele ganha a oportunidade de receber as perguntas, fazer as perguntas pros convidados. Saber os convidados. Saber quem são os convidados antes. E vários e vários episódios a gente deixa um teco a mais, ou mais musical, ou mais polêmico, ou mais engraçado. Um extra que fica ali acessível somente pros membros. Então, se torne membro, ajuda esse canal a ir mais longe, abençoar mais vidas. E é isso aí. E hoje nós estamos aqui com um convidado, meus amigos. Dicas de passagem, você não está vendo dobrado. Não é um filtro do Instagram que envelhece o Brunão. Não é isso. Vocês acham parecido mesmo? Não é o Brunão depois de um fim de semana de agenda. Brunão? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. De verdade. Você e a pessoa que está aqui na nossa frente é a mesma pessoa. Ô, filho. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Eu sei que já é uma e meia da manhã, mas dá uma atenção lá pra ele especial. Quando o Brunão não era nada. Não era ninguém. Ah, muito bom. Quem será que fala assim? Quando ele não era nada. Gente, vocês já me viram contar várias histórias sobre ele. Já me viram falar de várias coisas engraçadas, de várias coisas fortes, sérias. E hoje eu tenho o privilégio aqui de receber o meu pai, gente. Ah, o Bispo Paulo Cavalcante. Com sua fé otimista que remove montanhas. Fé otimista. Sabe do que é? É o slogan dele? Não, era do programa de rádio. Cresci e cresci. Da onde que eu tirei isso? Em busca da paz, do amor. Tirei da rádio, que eu cresci, eu engordei, indo no programa de rádio que o meu pai na garupa ali, a uns 140 por hora de bicicleta. Também que você era magro, né? Então você foi muito na rádio, porque esse cara aí você engordou um pouquinho. Foi, foi, foi. É, rapaz. Fui muito. Cresci indo na rádio. Dá uma palinha aí, tá? Pelos caminhos da vida. Dá uma palinha, Bispo Paulo. A bênção de Deus mais perto. Não, mas como que era a vinheta? Vai, a vinheta. Chama. Como começava a vinheta mesmo? Você não está só. Nós estamos com você até nos momentos mais difíceis da sua vida. No ar. Pelos caminhos da vida. A bênção de Deus mais perto de você. Apresentamos o missionário Paulo Cavalcante com sua fé otimista que remove montanhas. E meu pai abriu o dedo. Pior que entrava Roberto Carlos. Luz que ilumina meu caminho, que me ajuda a seguir. É verdade. Sol. E essa luz. Mano, Roberto Carlos. E entrava aí no Cid Moreira. Pai nosso que estás no céu. É verdade, cara. É uma vergonha. E aí tinha o programa de sábado, que era o de Júlio da Monsidade. Sabadão Gospel. Sabadão Gospel. O som eletrizante do momento. Que ano isso? Rapaz. Rapaz. 1900. O Sabadão Gospel não. O Sabadão Gospel já foi 2003. 2003, Sabadão Gospel. O que vocês tocavam no Sabadão Gospel? É. Rapaz, catinguele. Era evangelístico. Abria com o Roberto Carlos. Tocava uns Bride, né? Bride. Mais cross. Era rock. Era rock. Era rock. Não, eu tenho as vinheta até hoje, cara. Petra. Nossa, as vinheta. Petra. Eu usava... Pra você ter uma ideia, o fundo musical do Sabadão Gospel era Raimundos. Mano, eu não sabia dessa. Qual? Aquela música era Raimundos, cara. Qual a música era? Vinheta só instrumental? Quando eu fui gravar as vinhetas, só tinha um... Complicada a minha vida. Eu precisava do... Não, mas ele usou aquelas partes que tinham só as guitarras, né? E só tinha aquilo aí. Joga aí, vamos fazer. Pai, foi Raimundos mesmo. Cara, meu pai sempre teve essa veia evangelística mesmo, né, pai? Você sempre... Ah, sempre. Bruno, dá uma paródia muito boa. Eu sempre tentei falar, eu nunca gostava de rádio evangélica, não tinha programa em rádio evangélica. Meu programa sempre era... Esse programa que eu queria fazer mais popular, ele era sempre depois de um programa sertanejo. Quando o senhor foi pra rádio? Ou, se não, num programa normal, a gente entrava... Quando o senhor foi pra rádio a primeira vez, já foi lá em Epitácio ou em Campinas, senhor Jardim? Primeiro programa de rádio que eu fiz foi em Amparo, na Rádio Amparo. De onde é isso? Amparo era uma cidade próxima a Campinas, ali. Aí eu fiz alguns dias lá, mas era mais pra substituir um amigo. Aí eu fiz lá e depois o meu primeiro programa mesmo foi assim que eu... Ah, sim, na Rádio Sociedade de Séries. Eu fiz uns quatro programas lá na época que eu ia abrir uma igreja lá. Tá. Era só a Rádio Sociedade de Séries. Mas a rádio assim que eu cheguei agora... Eu vou montar um programa pra coisa andar. Foi apresentar-se na rádio Vale do Rio Paraná. Quando nós saímos de Campinas... 60 KHz. Transmitido em ondas curtas e ondas médias. Meu pai sempre teve essa a ver. Tá no programa de TV agora em Porto Velho lá. News 5.1, tá no ar lá na RTV. Mas voltando lá pra Epitácio, gente, a gente morou num monte de cidade. E aí, quando a gente saiu de Campinas e fomos pra presidente Epitácio, aí o pai causou lá na cidade. Era uma cidade pequena, né? Hoje deve ter desenvolvido ainda mais. Mas, tipo, era quantos mil habitantes? 25? 30? Ah, na época, acho que não tinha. Acho que tinha uns 30 mil, 32 mil. Era muito pouquinho. Aí meu pai tava na rádio pra caramba, assim. E aí a igreja, cara, era muito milagre, muita cura, muita coisa acontecendo. E aí a galera na escola não acreditava que eu era filho do meu pai. E aí, assim, assim, como é que podes, demônio, ser filho do missionário? Que é uma bênção. Não acredita, né? Hoje inverteu, né? Hoje, quando eu falo que eu sou o pai do Brunão, ninguém acredita. Mudou a história. Ninguém acredita. Desde em quando alguém para lá na rua, lá em Porto Velho. Diz uma coisa. O senhor é o pai do Brunão, né? Sou, cara. É, mas a essência é a mesma. Aquele menino nunca mudou. Hoje dá pra falar com orgulho. Eu e Porto Velho. Eu e Porto Velho, assim, longe do circuito, né? Porto Velho é uma cidade maravilhosa, linda, Rondônia. Diz que é boa pra pescar. Maravilhoso. Tem gente, o pessoal aqui de São Paulo pensa que em Porto Velho tem índio. Tem mesmo, mas eles estão... Eles estão... O pessoal pensa que tem índio. Tem, tem. Não, não, tem. Eu tô na Amazônia, tem. Tem índio. O índio é o índio que tava aqui com a gente. Tem índio aqui. Em Ubatuba. Em Ubatuba tem índio. Tem. Então é natural isso. Só que eles estão no lugar, assim, na tribo deles, lá no Cinta Larga. Não tem na cidade. É difícil mesmo. A não ser que tenha um... Cinta Larga, a tribo do Brunão. O pessoal pensa que nós estamos na Amazônia. Mas é uma cidade, tem Shopping Center, tem hospitais, tem avenidas, tem condomínios. A do Brunão é a cinta comprida. A cinta larga. A cinta longa. Cara, se você soubesse a cinta larga, eles têm uma jazida de diamante lá. Rapaz. É do Brunão mesmo. Os caras lá, de vez em quando, ele manda pra mim aqui. Ô, Bicho, vai umas pedrinhas aí. Que isso? Nossa, mano. E aí o seguinte... Pode mandar? E aí o seguinte, cara... Pode mandar. E o seguinte... Lá o pessoal pensa, os índios estão andando de... Sei lá, de cavalo. Lá eles compram a Hilux. Quando a Hilux quebra, ele joga no mato e compra outra. Hilux do ano. Você também manda buscar outra. É, é. Mas voltando lá pra Epitácio, pra quem não sabe, meu pai sempre foi esse evangelista desbravador, plantando igreja. Chegou lá pra plantar a igreja do zero. E aí pra montar o Ministério de Louvão, ele ia no bar, mano. Como assim? A história é muito legal. Ele ia no bar. Quando eu cheguei em Presidente de Epitácio... Pegava o maibêbado tocando... Eu não sabia onde ficava o Presidente de Epitácio. Conta a verdade esse negócio. Aí eu, na época, o pastor Tacone, que era o nosso secretário executivo... Aí eu cheguei no pastor Tacone e falei assim... Sim, pastor Tacone, eu estou aqui pra fazer missões. Aí ele me chamou e falou... Paulo, está em três lugares pra você ir. Tem aqui, apontou. Lá na Bahia, vou te dar um setor grande aqui. Você tem que abrir tudo. Você vai fundar a sede e construir as congregações. Falei, tá bom. Aí ele falou... Tem aqui também, em Pontal do Paranapanema, tem uns cultos lá. Você pode assumir. Lá na Gleba, de onde estava o... Como é que é o nome daquele cara de sem terra lá? O famosão? Esqueci o nome. Boulos. Não, não era... Não, o Boulos não pensava nem em ter nascido nessa época. É o único que eu sei. Não, é o fundador mesmo. Essa época o Boulos só invadia a creche dos anos. Ah, me faltei. Faltou o nome dele agora. Rainha, Zé Rainha. Zé Rainha. Estava o Zé Rainha lá e tal. E eu ia fazer culto na Gleba dele. E aí... E ele falou... E tem Presidente Pitácio. Presidente Pitácio, nós estamos fazendo um programa de rádio lá, mandando umas fitas e não tem nada lá. Aí eu falei... Então eu vou pra Presidente Pitácio. E eu lembro que eu peguei o ônibus aqui na rodoviária em Campinas, desci em Presidente Pudente, fiquei lá uns dois, três dias, aí um missionário me levou pra Presidente Pitácio. Falei, olha, quando estiver no cruzamento da entrada da cidade, você dá uma paradinha. Acho que ele pensou que eu queria fazer xixi. Aí ele parou um carro daqueles bem modernos, sabe? Era um Passat 75, verde-limão. Olha! E eu não sabia se eu abria o vidro. Vinha um ar tão quente. Eu não estava acostumado com aquilo, cara. Se você fechasse o vidro, ficava pior. Abria, piorava mais. Aí parou. Quando parou, eu desci, tirei o sapato, pisei na areia quente. Falei, Deus, eu não sei o que tem aí embaixo, mas entra comigo nessa cidade. E foi uma coisa muito forte, porque quando a gente pegou a entrada na cidade, fazia uns dois, três meses que não chovia. O gado estava mago, estava tudo seco, e caiu um pé d'água, cara. Eu senti que foi um sinal de Deus. Mas um pé d'água muito, que até a rádio ficou três dias fechado, porque caiu um raio lá perto. Caramba! Como aconteceu aqui agora há pouco. Eu acho que eu atraio essas coisas. Eu acho que... Já estamos sentindo teor já. Parou duas vezes a gravação, gente, para você ter uma ideia. E aí eu fui direto para a rádio. Ali a gente tinha gravado o nosso estúdio. Nós tínhamos um estúdio, que era um radião desse tamanho assim, que o pastor arrancou o microfone do rádio e fez um P2 e colocou ali, no lugar do microfone. E a gente soltava uma fita aqui e gravava na outra. E soltava o fundo numa e... Era assim, gente. A rádio se fala era carro de som? Não, era para gravar o programa, para poder levar a fita, cassete e soltar na hora lá. Como se estivesse ao vivo. Não, você não tem ideia de como eram as coisas. Eu vejo vocês aqui e falo, meu Deus, de onde que a gente veio? Eu lembro que o senhor foi antes. Eu era pequeno. Eu e o missionário Del Santoni. O senhor foi antes e depois de uns meses que eu e a mãe... Ah, sim, eu fui. Eu fui uns seis meses antes. Era assim, cara. Abandonar a família seis meses depois que voltava. Depois de quanto tempo que o senhor estava em Epitácea que já começou os cultos no cinema da cidade lá? Rapaz, foi assim. A gente fez o primeiro culto num lugar emprestado, vivendo a da terceira idade. E, daqui a pouco, deu umas 170 pessoas. E aí Deus começou a curar a gente, fazer milagre. Na outra quinta-feira, porque era uma vez por semana só, dobrou. Na outra dobrou. E chegou uma hora que eu estava no hotel e tinha um cinema do lado, cineazenha. E eu resolvi ir no cinema para ver qual era a parada lá. E tinha umas 30 pessoas, um projetorzinho fraco, porque acho que eles não tinham mais dinheiro para tocar aquele grandão. E eu perguntei para o cara, cara, quanto é que tu fatura aqui normal aqui nas sessões? Ele falou, ah, difícil. Falou lá um valor. Eu falei, quanto você alugaria para mim uma sessão por semana? Ele falou, ah, eu dou por 50 dólares. para você, na época, era tudo dolarizado. Aí eu comprei quatro sessões, já dei 200 dólares para ele. E foi naquela época de 94 para 95. É, o real já estava... Estava tudo dolarizado, não é? Estava o RV. É o RV? É o RV. E aí eu anunciei, ver os 70 pessoas e depois começou a multiplicar e multiplicar e tinha 800 poltronas embaixo e 200 em cima. E eu lembro que tinha dia... O tamanho de cinema, hein? É grande. Não, aqui é aqueles antigão, cara. Caramba. E aquelas poltronas de madeira que dobravam assim, sabe? Aqui a Universal era até há pouco tempo no cinema. E olha, quando a gente fala assim, fala, é missionário. Não, não. Contagem de missionário é assim, tem 150, tinha 1.245. É assim mesmo, não adianta, cara. Mas, falando a real mesmo, falando a real, não tem como mentir menos, né? Mentir menos. Falando a real, eram 800 poltronas embaixo, numeradas e 200 em cima. E eu sei que tinha dia que tinha mais umas 150 pessoas de pé, mais ou menos. E aí começou a lotar, acontecer milagre. Foi um negócio, uma parada muito diferente. Mas Jesus, sai ali e começou a explodir os milagres. Eu ia perguntar isso, se já se movimentava com isso. Eu lembro, e a gente cantava assim, as paradas do sucesso, né, cara? Assim, tipo, o mestre que andou na Galiléia, Jesus, o Jesus está aqui, pede o que queres, e era mais ou menos assim. E a gente começava a cantar esses hinos, cara, e começava a manifestar demônio em todo mundo, cara. Era um negócio fora do comum. Expulsando nada. Começava a orar e começava a cair. Você sabe quem me ajudava na época? Expulsando nada. Quem me ajudava? Parece um negócio doido, né? Eu não tinha obreiro. Eu comecei a igreja assim, eu anunciei e comecei. Sozinho. E que eu estava na hora do culto lá, o pessoal estava fumando, cara. Fumando mesmo. Subia aquele fumaça. Não tinha aquela lei de não poder fumar, né? Máquina de fumaça natural. Teve um dia que eu cheguei e falei, pessoal, devotos do bom Jesus dos milagres, em nome do filho da Virgem Maria, por favor. Vou falar mesmo. Que é a linguagem da galera. Não fume aqui, porque faz mal para você, faz mal para as crianças. Se você precisar fumar, vai até o banheiro, fuma lá na portaria, ou se não lá fora, né? Então, era sentir um fumódromo lá. Era um sermão e um Hollywood acento. E aí eu lembro que o Missionário Delcio, o Missionário Delcio segurava o teclado para mim, né? Então, eu ia, eu sempre cantei, né? Eu não sei tocar. O cinema, ele continuava aberto? Tipo assim... Continuava, nos outros dias tinha a sessão normal. Só na quinta-feira, que era a sessão do missionário. Caramba! E aí começava, aí eu entrava, o mestre que andou na Galiléia, chama-se Jesus. Bom, mas aí o Missionário Delcio tinha que viajar 70 quilômetros para vir, 70 quilômetros para voltar, e a parada estava ficando difícil, né? E aí eu anunciei, falei, gente, eu estou sem músico, se tiver algum tocador aí, tocador, não era tocador mesmo, se tiver algum tocador, toca um violão, toca alguma coisa, vem falar comigo no final da reunião. E nisso eu já estava fazendo, um segundo culto, que era no Forrozão, que era um clube de baile. Gente! E eu fazia o culto no clube de baile também, né? Mas peraí, quem frequentava esse cinema, esses cultos, era crente ou era tudo? Não, cara! O cara vinha lá e entrava. Era só o povão e também o pessoal da Umbanda, da Quimbanda. Eles queriam milagre, eles queriam... Eles iam muito, porque eles pensavam que eu era espiritualista, né? Ah, não era que sabia que ele era pastor. Porque eles não sabiam o que era. Os católicos vinha, porque eu era... Eu falava filho da Virgem Maria, não sei o que lá... Porque eu era, eu era assim, para os católicos, eu era o missionário das Santas Missões. E ele usava aquele negocinho branco aqui. É, não. Ah, usava? Nessa época eu não usava. Não, imagina, pois. Nessa época não, essa época eu usava terno. Meu pai vinha para confundir. E às vezes eu usava bata branca também. E para o pessoal da mesa branca, da Umbanda que manda, eu era um espiritualista, por conta do tipo do trabalho que eu fazia. Paulo Xavier, mano. E de repente, mais ou menos nessa pegada. Nessa linha. E aí de repente, o que que acontecia? O pessoal, na minha reunião, na minha reunião, depois eu conto da minha voz, na minha reunião, eu senti o abraço. O senhor entregando a palavra para os outros, olha, tua avó te mandou um abraço. Mas a palavra de Deus, Jesus manda te dizer isso, tua avó te mandou um abraço. É o conhecimento dos mortos. Não. Eu tenho que viajar agora na malveta. Falou assim como dente, menino. Eu não resolvi um dia avisar o pessoal. Falei, gente, olha, quem quiser um atendimento espiritual, eu vou estar atendendo a partir das seis horas. Mudou até o sotaque. A voz dele até mudou. A partir das oito horas da manhã, você, você devoto do bom Jesus dos milagres, nós vamos estar atendendo a partir das oito horas da manhã. Isso na rádio? Você fazia na rádio? No cine, no cine não, eu ia atender onde? Eu ia atender no hotel, no hotel Primavera. Acho que é o hotel Primavera. Essa propaganda você fazia na rádio? Na rádio e para o pessoal que estava participando da reunião também. Rapaz, daqui a pouco, no quarto lá, seis horas da manhã, eu, nossa, quebrado, quem que está batendo nessa hora? Aí era o porteiro, o missionário, o missionário, tem um monte de gente lá embaixo esperando o senhor. O que eu faço? Eu falei, posso atender na salinha do telefone? Tinha a salinha do telefone naquela época. Pode, pode atender lá. Nossa, estava virando o quarteirão a fila. Nossa! Aí eu comecei a atender. E era o que? Oração? Você entrava, orava pela pessoa. Palavra rápida, punha o nome no livro da oração e fazia uma oração para a pessoa. E aí, uma senhora chegou e eu falei, a senhora, eu vim pegar um passe. Aí eu meti a mão no bolso, porque na minha época tinha passe escolar, tinha passe de ônibus, e eu meti a mão no bolso para ver se eu achava um passe. Eu lembrei de Campinas. Mas aí eu falei, não, eu estou em Pitácea. Pitácea nem ônibus tem, cara. Não tinha ônibus circular lá. É outro passe que ela quer. Aí eu liguei e falei, não, é o passe espiritual. Falei, e o que está acontecendo com a senhora? Entrou na conversa. Aí, em nome de Jesus, eu te dou esse passe. Sai, demônio. Já caía, demônio. Nossa! Sério? Caía na fila o pessoal. Se eu começasse a chorar meio alto, caía na fila. Então era uma parada desse nível. E aí o pessoal da Umbanda, eu não vou nem falar Umbanda ou Kimbanda, que eu não sei o que era. Eu sei que parecia muito pessoal assim, vestido de branco. E eles acabavam me ajudando. Porque eles não tinham medo de manifestação. Eu estava acostumado, né? Porque lá no terreiro acontece muito isso. Olha isso, cara! E eles acabavam, por exemplo, manifestavam dois, três, e eles me ajudavam a segurar. E eu terminar de orar por eles, caía também. E era um negócio doido. Não! Se eu conto essa história, ninguém acredita. Não, eu tenho que gravar um filme, eu tenho vontade de gravar um filme. Vai ser uma coisa sinistra, mas ao mesmo tempo é hilária. E conta aquela... Um dia eu conversando com o pai, porque eu já vi muito... Tem que entrar na do Música ainda, mas tudo bem. Ah, verdade. Não entra na do Música. Entra na do Música. Aí eu faço o apelo na questão da música, né? Aí eu estou lá, voltei lá para o hotel, né? Porque eu tinha só duas, três reuniões. Uma que eu fazia no Iptaciana, que era um clube que tinha lá meio que museu. Eu fazia uma reunião de oração chamada Os Guerreiros de Oração. Eu tinha 200 que eu estava preparando para ser meus assessores. Aí eu tinha... Eu tinha a... A reunião que era a reunião de quinta-feira que eu fazia no cinema. E tinha mais uma lá que eu não me lembro. Bom, e nesse intervalo eu estava lá no hotel, né? Morava no hotel sozinho, no quartinho, quartinho sem banheiro, sabe? Com as minhas coisinhas lá, o banheiro no corredor, né? E eu lembro que daqui a pouco, mais uma vez, o assessor bateu e falou o missionário. Eu falei, opa, tudo bom? Olha, tem um cara lá embaixo querendo falar com o senhor, disse que veio tocar para o senhor. Eu falei, é. Mandei ele subir. Mas o senhor quer que sobe mesmo? Ele parece que está meio chapado, parece que bebeu e tal. Falei, não, mandei ele subir. Aí ele subiu. Aí veio um limãozinho, cara, com o olho vermelho, parecia que... Parecia o Medina. Vermelho, vermelho. O olho dele era claro, igual o seu, assim, mas estava vermelhão, né? É o senhor que está precisando do tocador? Falei, sou eu mesmo. Minha mulher mandou eu vir aqui. Falei, tá, mas não tenho muito dinheiro para pagar, não, né? Vou fazer um especial para o senhor. Falei, tá bom. E o que você sabe tocar? Toco tudo. Tinha um encarreiro. Eita, era a minha igreja. Milionário José Rico. Putz. Eu falei, você toca fio de cabelo? Toco, pega aí. Aí começamos. Aí cantamos fio de cabelo. Eu falei, vamos cantar uma das minhas agora? Vamos lá? Já refugia a glória eterna. E ele foi, né? De Jesus, o rei dos reis, breve os reinos desse mundo. Ouvirão a sua vida. Aí cantou, tocou. Terminava com um boate azul. Falei, esse serve para mim. Aí eu peguei e falei, dá um mim maior. Dá um mim maior. Eu vou entrar e você vai atrás, tá bom? Vamos lá? O mestre que andou. E ele foi, cara. Eu sabia que você ia entrar nessa. E ele foi, cara. Aí eu falei, chega 40 minutos antes, regula o som e me espera. Ele falou, tá bom. Aí ele chegava e fumando. Na boa. Eu esqueci de falar que não era bom ele fumar. Ele podia fumar atrás, não na frente. Ele estava fumando. Aí, quando eu ia tocar, ele tirava o cigarro, colocava aqui atrás, assim, para não perder, porque naquela época o cigarro era caro. Não, ainda é. E o dia que ele chegava mais chapado, tinha bebido mais, ele tocava melhor. Quase que eu deixei uma canjebrina lá para ele. Mas é a real. Desculpa. Eu sei que eu vou ser fuzilado. Mas eu falei porque quando ele bebia, ele tocava mais, cara. Ele tocava... Ai, meu Deus do céu. Eu lembro do dia, foi o dia que o Luizinho converteu, cara. O Luizinho vivia misturando as músicas, né? E aí a gente já estava mais crente, a igreja estava virando mais crente. E, de vez em quando, eu falei, Luizinho, para de tocar essas músicas do mundo. Estava virando a igreja, na verdade. Aí ele começou a tocar, o Luizinho. Tocava, 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 tocava. Aí, daqui a pouco, começou a dar um troço na mão dele, assim. Vai. Dá um troço, dá um troço. E manifestou o demônio dele. Manifestou o slash. Mais pro céu. Foi um negócio doido. Foi uma coisa... Sério, manifestou o demônio do teu cano. É, manifestou. Mas a gente estava, nessa hora, a gente já estava na capela e estava na cozinha da igreja. Não foi uma coisa, foi uma coisa mais troca... Legal, mais fechada. Nossa, cara. Mas é muita história, cara. Cara, mas... Pai, eu lembro que... Eu já vi muito milagre acontecendo. E tal, lá em Pitácio. A gente parou ali de cantando, cego enxergando. Foi uma loucura. Mas eu lembro que um dos primeiros milagres grandes que aconteceram foi daquela que depois virou o diaconismo da igreja, que ela tinha paralisia cerebral. Tipo assim, eu sempre tive uma ideia do meu pai. Meu pai falou, mano, olha, o pai orou a mulher toda deficiente. Essa história foi doida. E aí, anos depois, o pai, aquele dia lá, como é que foi? Eu fui conhecer o outro lado da história. É, a história é assim. Vamos lá. Eu estou lá, daqui a pouco aparece um senhor dizendo, olha, missionário, a minha esposa, ela teve um derrame e ela está... O médico mandou ela para casa para morrer. Está toda travada, eu não sei o que fazer. Aí eu peguei e falei, vou visitar ela. Eu estou lá, rapaz, aquele solzão de 40 graus. Eu lembro que eu estava vermelho, de tanto ser queimado, daquele sol. Fui com a minha malinha, andando, 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 andando a pé. Não tinha nem bicicleta naquela época. Aí cheguei no lugar. Cheguei lá, tinha um tipo espiritualista, aqueles bem característicos do lado dela, e tinha um jacaré empalhado assim, enorme. E eu orei por ela assim, nada aconteceu, sabe? E Deus falou, pede para eles levarem ela no cinema, na quinta-feira. Eu não vou fazer nada aqui. Eu senti isso. Aí eu virei para ele e falei, ó, ele é pastor hoje, inclusive. Esqueci o nome dele escrito. Zé Santana. Aí virei, acho que é Zé Santana, se não me engano. É, se não for, me perdoe. Aí eu lembro que eu virei para o Zé Santana e falei, Zé, eu nem sabia nem o nome dele, falei, leve ela na igreja. Eu não tenho como pagar um táxi para vocês, eu não tenho carro, mas se você tiver que colocar ela em uma carriola, falei desse jeito, coloque ela em uma carriola e leve. porque lá no cinema ela vai ser curada. Isso aí vazei, nem lembrava mais. Passou todos os dias, chegou no horário do culto, eu estou cantando, estou cantando os corinhos e, quando eu vejo, um pouquinho antes de começar, chega uns três, quatro homens carregando aquela mulher e coloca ela na primeira fileira, assim, do lado direito. e o cinema era como aquele que a gente gravou anteontem, o trabalho lá do Fruto Sagrado, era alto daquele jeito, acho que um pouquinho mais alto ainda. E dali eu via tudo. E eu estou cantando, eu via que ela chorava, que ela se emocionava e todo mundo cantando e daí Deus começou a curar pessoas. E uma mulher deu um grito no meio do momento lá e ela disse assim, missionário, missionário, aquele tumor das costas do meu marido está sumindo. Aí eu lembro que eu pedi para vir correndo, ele puxou a camisa, eu vi a hora que o resto do tumor desapareceu das costas dele, assim. Caramba! E aí começou aquela fé, era uma fé diferente, porque não era um povo crente, era um povo católico e espiritualista. Então era um negócio assim, a manifestação era diferente, era um outro cenário. E não era aquele glória a Deus, era um negócio assim, meio que igual uma partida de futebol, um negócio meio doido, diferente. Vibravam, né? Eles não sabiam nem como é que reagiam. Não era, era outra parada, né? E aí, de repente, de repente, aquela mulher começou a gritar, 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 e o povo, o povo quando eu descia, eles me agarravam, eles me pegavam em mim, assim, pegavam para tentar... Aí eu desci para o meio da turma e aquela mulher gritava, ela dizia, meu Jesus, meu Jesus, eu senti toda torta, meu Jesus, eu estava toda torta, assim, ela, tipo assim, querendo ir também, tocar em mim. Aí me veio uma palavra, zerou tudo, eu só ouvia aquela mulher, não ouvia mais ninguém em volta, assim, parecia que tinha dado um... Não gosto lá, não sei explicar o que era. E aí Deus falou comigo, assim, falou assim no meu ouvido, um negócio assim, meio no coração, nem sei onde foi, eu sei que eu ouvi, dessa forma, você crê que eu só posso fazer esses milagrinhos aí, curando essas dores de barriga, ou que eu posso levantar aquela mulher agora? Aí me travou. Aí me veio aquele pensamento, cara, você é amado aqui, você é respeitado, todo mundo acredita em você, se você orar por ela, ela não for curada, o pessoal vai perder a fé. Veio a dúvida no coração. Olha aí, o pessoal vai perder a fé em você. E não era Deus que estava falando, era o meu ego e o satanás também que estava ali do lado. Então eu estava com as duas paradas juntas ali, um negócio meio estranho. E aí eu senti, assim, de Deus, uma palavra dizendo, comigo é tudo ou nada, você pega, você sai fora. E aí? E aí eu fui para cima dela, para cima dela e juntei ela no braço, ela era fortona e naquela época eu era meio magro, não era fortão. Aí eu levantei ela no braço e comecei a orar, 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 orar e nada acontecia, ela pesava mais, orar, orar. Aí eu dei uma olhada para o lado e eu vi que tinha uma saída de emergência e tinha uma porta lá embaixo por onde saía, sabe? Um túnel, era um túnel mesmo porque ele saía por baixo, aí eu juntei, pus o pé assim meio de lado, assim, e juntei ela, fechei os olhos e falei, Senhor, agora com o Senhor me aparte eu fiz. E soltei, saí para o meio do povo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, para o povo olhar para mim e não olhar para ela caindo. E falei, se ela cair, eu saio por aqui, eu tenho jeito de eu fugir, atravessar a rua. E do outro lado da rua era o hotel, eu já subia e de lá eu já vazava da cidade. Já tinha um plano de fuga. Eu já tinha um plano de fuga. No que eu saio de lado, aí eu sinto um vento que me tromba e passa dentro de mim. Como se fosse uma pessoa que viesse, só que quando ela veio, ela bateu e me atravessou. Aí eu ouvi um grito. Quando eu olho para trás, a mulher pula, rapaz. Desentorta braço, desentorta mão, e sai no meio do povo. Aí virou. Aí eu voltei, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha aqui, Deus te abençoe. É um homem de fé. Quem mais quer? Eu vou te abençoe de pé. A confiança daí, né? Caramba. Mano, que Deus. Foi forte demais. Até dessa história, só para a gente citar o nosso membro, o Breno Lima, Breno Lino, Breno Lino, mandou, queria saber sobre a cura da paraplédica, ele colocou, que o senhor tirou da cadeira de roda e profetizou, só para a gente citar. Elenice o nome dela, e ela serviu Santa Ceia muito na nossa igreja, muito. Elenice, se você estiver vendo esse episódio... Não, ela faleceu já. Então deixa quieto. Não se manifeste. Para, gente, meu Deus do céu. Olha, só desculpa, gente, olha, desculpa, eles estão... Não é maldade deles, não é maldade. Não é maldade. Não é maldade. Eu não sabia. Do nada, o compasso mexendo. A garrafa... O compasso... Ela está aqui, diga alguma maneira. A garrafa do nada... Gente... Ai, meu Deus. Espera aí que ela já vai chegar, ela vai servir uma aguinha para você, que ela gostava muito. Inclusive, o marido dela, que era diácono... Zé Santana. Zé Santana, nossa, ele era o maior perseguidor da minha vida. Sério? Eu louco. Por quê? Ele era o diácono que corria atrás das crianças. Ah, eu tinha... A gente ia para o fundo da igreja, Maria Conceição era a minha. Mas era da chiclete. Eu tinha nove anos de idade. Mas todo mundo teve um diácono que perseguia, né? Era Maria Conceição. Um braço a Maria. A gente tinha a ganguinha. Cara, meu pai é a pessoa que mais engasga da terra. Olha aí, a epiglote foi embora. Sério, ele é a pessoa que mais engasga na vida e a pessoa que mais corta o dedão. É, nossa. O senhor cortou o dedo já quantas vezes na vida? Nem sei. Mano, ele corta o dedo por nada. Que habilidade que é essa, né? Ah, vai coçar a cabeça. O sangue é escorrendo. Não, qualquer coisa. Mas que habilidade que é essa, gente? A habilidade de ciriar o flagelo. Toda semana ele estava cortando alguma coisa e do nada. Daqui a pouco ele... Nossa, rapaz, o sangue é escorrendo. Aí minha mãe fala... O que você faz que eu cortando o dedo? Aí um dia a gente estava no carro, ele viu um cachorrinho atropelado assim, ó. Ai, meu pai. Perdão no condiz aqui, né? É. Um cachorro atropelado e você riu, né? Vocês vão entender. Fui ajudar ele. Aí ele foi ajudar o cachorro. Aí eu estou dentro do carro olhando. Daqui a pouco só o meu pai, assim, ó. O cachorro pendurado no dedo dele. O cachorro estava com tanta dor que ele pegou e mordeu a primeira coisa. Ele mordeu, mas meu pai foi puxar e o cachorro ficou pendurado. Não deu um tai no dedo, assim, ó. Furou. E ele mesmo assim pegou o cachorro, colocou dentro do carro, levou para um veterinário lá. E uma loucura, velho. Pegando meia, roupa, o que fosse para estancar o dedo. Eu chorando de rica. Aí depois fez um sermão em cima dessa história. Já era adolescente. Mas, ó, dessa doideira de culto, de cura, essa coisa toda, quando que foi que foi transicionando para pastor? Porque você era missionário aí. Você era... Não, na realidade foi assim. Eu sou de Campinas, né? Me converti lá. E me tornei pastor lá, né? Fiz seminário, tudo. E aí, em 91, assumi minha primeira igreja. Abri a igreja, né? Abri, comecei do zero. A transição desse missionário... E lá eu fui pastor mesmo. Eu me tornei missionário depois de pastor. Ah, tá. Foi ao contrário. Eu fiquei três anos e meio como pastor. Aí vim para... Porque missionário, por quê? Porque abri um cara que está indo para... E ali eu fui transicionando. Eu fui transicionando a igreja até aquela coisa que... Sei lá, natural. Ao contrário, então. Eu era pastor antes. É. Na quadrangular? Quadrangular. Na quadrangular. Igreja do Evangelho quadrangular. Na quadrangular. Quantos anos ficou na quadrangular? Rapaz, eu fiquei na quadrangular de... Eu fui batizado em 1981, né? Mas eu entrei, acho que foi em... Batizou com quantos anos, pai? 12, 13, 14, 11 anos. 12 anos. 12 anos. Mas é em 1980. 14 de junho de 1981. E fui, em novembro de 1991, fui consagrado pastor. E fiquei na igreja como pastor, depois como bispo, até final de 2012. Até dezembro de 2012. O senhor, na adolescência, ali, ou na juventude... Juventude. Era juventude mesmo, não sabe? Na igreja, algum seminário também, depois? O senhor estudou alguma coisa de ministério com o Luciano Subirá? Fez parte de alguma coisa? Com o João Alexandre também, né? Não, não. Espera aí. Vou contar as duas histórias. Primeiro, minha mãe, que me levou para a igreja. Minha família não ia na igreja, né? E minha avó gostava muito de umbanda, que umbanda, que umbanda. E minha mãe era filha de um pastor que tinha se desviado por conta de um monte de problema que teve quando ele chegou em Campinas e ele acabou não sendo recebido pela igreja. Ele, muito humilde, coitado, desviou. E aí minha mãe casou com meu pai. Só que ela encontrou meu pai. Ela tinha 16 anos de idade. Eu nasci com 17. Quando ela tinha 17, meu pai fez aniversário agora, né? Dia 16 de novembro. Quando eu nasci, ele fez 20 anos, 16 de novembro. E eu vou fazer agora dia 29. Dá até para mandar os presentes. Dá tempo ainda, viu? Olha aí. No mesmo dia do meu aniversário, 16 de novembro. Meu pai é 16 de novembro, né? E eu sou de 29 de novembro. Oi, todo mundo novembro. Meu pai fez 20 anos e eu nasci. Tanto é que meu pai fez 73 anos. Agora, semana passada. E eu vou fazer 53, né? Minha mãe tinha 16. E aí minha mãe começou a me ensinar a ir para a igreja, né? Mesmo que meu pai não ia, minha família não ia, mas ela ia escondidinha, levava, né? Teve uma situação difícil na vida dela. E ela foi curada através do programa de rádio Visita ao Celular, do Orlando Gauss, saudoso Orlando Gauss. E aí começou a minha trajetória. Aí eu comecei a ir para a escola dominical. Quando eu entro na escola dominical, que era a única coisa que eu conhecia da igreja, escola dominical, eu conheci na minha classe quem era o... Que estava junto ali, sentado comigo, só que ele era mais velho um pouco, era o João Alexandre Silveira. Era dali. A família dele era dali, a mãe dele, a Yara, a esposa, a irmã dele. O cantor, o João Alexandre cantor. O João Alexandre cantor. E ele já tocava daquele jeito. Ah, já tocava. Eu lembro que, acho que uns dois anos depois, teve um festival de música na igreja, Novos Talentos, né? E ele participou com três músicas. Ele ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Não, cruel. Caramba! Não, cruel. Parece que é mentira, né? Mas é verdade. Caramba! Eu também fiz um. E já compunha para valer, já. Nossa! O senhor lembra de alguma canção dele? Mas era dessa época, já? Eu não me lembro. Eu lembro que dessa música, eu lembro de uma outra, que é... Ai, eu lembro de uma música que ele cantava. Aquela Rei das Nações é dele ou ele só regravou? Cara, eu não me lembro. Qual que é? São as tuas horas. Rei das Nações, quem não te lembra? Ah, é dele? Não sabia. Então, eu conheço por ele, mas eu não sei se é dele. Eu conheço pelo Baruc. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Vai com calma, sai do trauma. Tem alguém batendo palma por te ver assim. Essa foi a primeira que eu ouvi dele. É! Toca muito, compõe muito. Bom, o João é uma benção. Eu amo o João. Quando eu estava com Covid, eu falei, João, canta uma música para mim. Ele mandou a música. Fiquei todo emocionado. Eu também participei de um concurso. Fiquei em último, antepenúltimo e penúltimo. Eu também, tá? Eu participei de uma maratona. Aí eu... Aquela coisa doida, né? Maratona de corrida. Maratona. Cheguei em milésimo quinto lugar. Foi uma maravilha. Milésimo, irmão. Milésimo quinto. E tinha 900 só. Não, tinha 13 mil. Ah, então foi bem pra caramba. 13 mil, você chegou em milésimo? Milésimo. Ah, você é doido. É que o resto não chegou, né? O resto parou no meio do caminho. Eu conto essa história outro dia. Mas aí, mas voltando, aí você estava perguntando do João Alexandre e tal. Aí a gente começou a trabalhar na mocidade, fazendo o trabalho. Uma coisa linda aconteceu. E nesse meio de caminho, eu entrei no Instituto Teológico na época do Bernard Johnson. Ele tinha o ministério dele em Mogi, da Iguaçu. Mogi, Iguaçu, que é perto de Campinas ali. E ele tinha uma base dele. Poxa, aquela base americana, né? Aquela coisa doida que a gente nem tinha. Com aquela estrutura toda. E ele que gerou a ETARDI. A ETARDI, essa escola da Assembleia de Deus, foi gerada lá dentro. Só que era do ministério do Bernard Johnson, chamava Ibicamp. Na época era o Jorge Valle, era o Randall Hauer, Ricardo Hoover, que era presidente do Instituto Internacional por Correspondência. Então, eram aquelas paradas que existiam. Tudo era em Campinas. Campinas era o centro. A sede do ministério, Jim Swagger, era em Campinas. Randall Hauer era o secretário do Jim Swagger. Então, eles eram todos nossos professores. O Serafim Zidoro, que escreveu o livro Escatologia, ele era o meu professor. E um dos alunos ali, quem era? Luciano Subirá, ele sentava na frente. Olha aí! Eu sentava no fundo na hora dos bagunceiros lá, né? E ele... E o Luciano, desde aquela época, era ele, Mirko Levaque, mais uma turma, o pastor João, os outros lá. É uma turma que marcou história, né? E ele era aquele cara que a conversa dele era... Comi Bíblia quatro horas hoje. Eu fiquei quatro horas. O Subirá? Eu tinha uma inveja dele. Eu olhava assim, como é que ele consegue? E eu lembro uma vez que o Jorge... Não é à toa que ele é o Subirá, né? Nosso, no Instituto, era assim. Era assim. Ninguém sabia quem ia pregar. Então, tinha um culto por mês. Geralmente, eu fazia o louvor. Eu levava uma turma e fazia o louvor. Levava tudo numa Brasília Amarela, cara. Aí entra a mina. Numa Brasília Amarela. Está com culto tudo dentro. Porque era culto. Se quiser, eu faço aqui uma paródia. E aí a gente... Eu lembro que eu fiz o louvor, né? E aí a gente não sabia quem ia pregar. Porque o missionário, na hora, o nosso reitor chamava. E hoje, com a palavra... Então, todo aluno tinha que preparar o sermão com o sermão pronto. E eu lembro... E hoje, quem vai pregar é o aluno Luciano Subirá. Ele já subia assim. Naquela época, eu já sabia que seria eu. E aí começou. Nossa! Nossa! Filha da Amarela. Eu me acho. Já sabia que seria. É muito bom. Filha da Amarela. Muito bom. Manda pergunta da galera aí. Eu queria trazer, na verdade, teve bastante perguntas. E bastante relacionado ao Brunão, até. Eita Deus. Não, mas não é de queimar, não. Ó, eu vou citar algumas. É... A Larissa Moulin colocou assim, como entender e apontar e preparar um filho para cumprir o destino profético. Roubou a pergunta que eu ia fazer. Acho que essa é uma pergunta muito legal. Como que foi para você, quando que você percebeu, falou assim, acho que o Brunão, ele tem jeito para esse negócio aí. E como que foi preparar um filho para isso? Olha, tem coisas que são naturais, né? O Bruno cresceu nesse meio. Eu nunca forcei nada. Eu até tinha uma coisa que eu falava muito com os meus obreiros. Gente, se meu filho errar, pode chamar atenção normal. Nunca chame atenção dizendo, ó, você tem que dar exemplo. Não faça isso. Eu sempre tive isso. Meu filho pode errar como qualquer pessoa. E tem que se tratar. Não quero que você se trate melhor, mas não quero também que você se cobrando dele. Se tem alguma coisa errada, fale com a mãe dele, fale comigo. Entendeu? Então, era assim. Então, ele era meio soltão nessa situação. E ele é uma criança feliz. Nossa, o Bruno era... Nossa, meu Deus do céu. Uma benção, né? Ele era feliz. A irmã Cortes perguntou assim. Nossa, ele é ligado... Ele era magrinho, cara. Seco. Sério? Nossa. Não é possível. Não, é seco. Não, eu tenho imagem. Eu devia ter trazido... Na verdade, esse corpo aqui é proposto. Eu devia ter trazido fotos. Eu bobei. Eu devia ter trazido fotos. Ah, bispão. Eu ainda vou... Eu vou ver se eu mando umas fotos, que vocês vão cortando as fotos. Não, ele vai colocar. Tem uma foto que eu tenho dele, que ele vestia uma calça de Papai Noel, que eu tinha. Ah, por favor. E ele dando um mortal, cara, com peca. O pé aqui em cima, assim, e a pezinha, assim, vamos parar. Minha vida era correr, bater o pé na parede e virar para trás. Não, virar para trás. Subir um muro e dar um mortal lá de cima. A brincadeira dele era no cemitério da cidade, que era do lado. O que é isso? E ele ficava o dia inteiro no cemitério. Era um cemitério que era um... Não era daqueles... Esconde-esconde era nas covas, irmão. Era um negócio doido, né? Bom, eu lembro que a gente queria investir em louvor e eu lembro que eu chamei o Ismael. O Ismael era um músico da época, né? Inclusive, um abraço, Ismael. O Ismael é uma benção. Gosto demais, Ismael. Ele está em Presidente Pitacha ainda, Pastor da Batista, se eu não me engano. E o Ismael, ele chegou lá na... Começou a dar aula, né? E eu lembro que o pessoal queria tocar bateria. Eu não sei nem se ele deu aula para você. Você queria, você estava todo. Eu via que ele estava... E o Bruno ia escondido, porque o pessoal não deixava ele para o amor. Então, ele ia escondido, mexia na bateria. Não gostavam de você, Bruno? Era uma coisa nova. Não gostavam de você? Ah, eu não sei qual foi o critério do Ismael na época, mas ele foi separar uma galera para dar aula para formar um Ministério de Louvor lá. Ele fez uma roda e virou para os meninos e falou assim, você, você, guitarra. Você, você, contrabaixo. Nossa, foi no Alemão, pelo rosto. É, e aí ele falou para o menino... E eu fui vendo assim, eu posicionei do lado. A hora que ele falou assim, você bateria. Aí eu já colei do lado o moleque, você bateria também. Aí ele me pulou e falou, você bateria. Aí todo mundo tinha um instrumento, menos eu. Aí eu falei, Ismael, e eu? Aí ele pegou aquele meia-lua, sabe? Aí ele jogou no peito e falou assim, se você quiser, vai tocar uma meia-lua. Mas, tipo assim, não é que ele estava sendo mal, assim, sei lá. Acho que ele estava dando um compasso para você, né? Todo mundo foi meio duro com a Zé, né? Todo mundo. Todo mundo foi. O senhor deu o precedente para a galera me tratar normal. Todo mundo foi duro com ele. E, na realidade, ele foi conquistando, né? Eu via que ele ia escondido. Eu ia em todos os ensaios, ficava olhando bateras. Ele ia escondido. Aí foi quando a gente saiu dali e foi para Santos. E Santos a gente começou a atender. E na tenda tinha bateria e não tinha baterista. Foi quando o Pepe, que era um músico da noite, ele começou a tocar com a gente. E o Pepe era aquele cara que tocava com músico famoso, tocava com o Fábio Júnior, tocava... E o Pepe colocou ele para tocar bateria. E ele achando que... Lambada, né? Tocava aquele... Como é que é? Tinha embalada, né? Tinha a ché, tinha a salsa, tinha a lambada. E aí o Pepe era aquele cara que olhava, rapaz, só marca. Dava aquele... Não deixava ele dar repique. Ele só marca. Repique. Você não sabe. E o Pepe era durão, né? E ele, assim, naquela questão do músico, você vê ele puxando, dando aquilo... É o Pepe inteiro. Você vê o Pepe um dia, você vai ver os trejeitos do Pepe. Porque o Pepe foi o... Acho que foi o cara que ele se espelhou musicalmente, né? Foi o primeiro cara de música, assim, realmente, que ele já estava mais jovenzinho, né? O Pepe, o primeiro rolê. O primeiro rolê. Tipo assim, é um moleque achando que já sabia tocar. Ah, tinha, sei lá, 12, 13 anos, achando que eu estava arregaçando na batera. O Pepe chegou lá. O Pepe estava indo... Ah, se a gente for ficar falando, vai ficar muito tempo. Um resumo, assim. Ele estava indo para os Estados Unidos, porque ele foi contratado para tocar jazz na noite lá. Caramba. E aí, ele já tinha vendido todas as coisas dele e colocou uma fita do Ron Kenoli, do Ron Kenoli, lá para assistir. Jesus pegou ele e ligou para o irmão dele, que é o Joás. Bispo Joás, o Robertinho, lembra do Robertinho? O irmão dele ligou e falou, pô, cara, o Jesus me pegou aqui e tal. Ele falou, pô, tem um amigo meu que está pastoreando aí, aparece lá. Ele apareceu lá na igreja, viu meu pai, já caiu de joelho chorando e falou, se é o irmão do Joás, sou dele, tem que começar o culto, tem violão no carro? Ele falou, tem. Então, pega o violão, vem tocar comigo. Caramba. Já começou assim. E aí, ele virou pastor e tal. Cara, e aí o Pepe, o batera, assim, ele chegou lá para me ver tocar. Ah, toca aí. Aí, eu comecei a tocar assim. Aí, eu falei, mano, toquei muito. Aí, ele foi. Arrasei. Eu já sabia que ele era baixista, nervoso, violão e tal. Aí, ele sentou na batera. Meu Deus do céu, velho. Arregaçou. Falei, caraca, velho. Ele falou, eu fui embora de casa com 13 anos para tocar axé. Nossa. Aí, deu. Com 13 anos, foi embora. Aquela humilhadinha. Para tocar na noite e tal. E eu falei, caraca. Aí, ele falou assim, vem andar comigo. Aí, ele enfiou no carro, foi dar o primeiro rolê comigo, musical. Já fomos direto para a casa do batera, do Charlie Brown. Aí, a gente fomos para a casa. Começou os caras tudo de Santos, assim. Conhecia todo mundo. Foi na casa. Eu ficava assim, ah, não acredito. Olha isso. Aí, ele falou, cara, isso aqui é o meu mundo, cara. Caramba. Então, se você quiser tocar mesmo, você vai ter que correr atrás. Aí, cara, era cinco horas por dia estudando. Então, eu estudava muito bateria. E aí, resumindo... É o que eu vejo assim... E aí, são várias coisas juntos. Eu lembro que o Pepe depois... O Pepe era o cara, por exemplo, que ele ia... É Jefferson o nome dele. Ele tocava na noite e tocava na nossa igreja. Eu sempre fui um cara mente aberta nesse ponto. Então, às vezes, dava... O culto ia um pouquinho mais tarde, dava o horário dele sair, ele vinha, só um dia. Ele vinha no meio do culto, assim. Entrava, fazia um ungido em formato de cruz, a testa dele. E ele ia para o baile para tocar, entendeu? E ia ungido, né? Então, era essa. E depois eu mandei ele, na época, e a Adriana para abrir uma igreja... Assumir uma igreja que ficava mais ao bairro. E aí, o Bruno ia ter que assumir o louvor. E nesse meio termo, antes que isso acontecesse, o Bruno tinha esses momentos de oração dele, que ele sempre teve essas pegadas, essas coisas. Ia para a tenda. A tenda porque era um circo mesmo. A gente tinha um circo, era um negócio. E ficava na Estação das Barcas, ali na Tiago Ferreira, acho que era. Não me lembro o nome daquela rua lá. E eu lembro que... Isso em Santos. Isso em Guarujá. Guarujá. Santos atrás, o Porto de Santos. É tudo junto ali, né? E eu lembro que ele foi para lá e ele conta essa história. Isso aí é mais pessoal dele, né? Que ele estava batucando no violão, né? E, de repente, alguma coisa, né? Falou para ele, vira e toca, né? Alguma coisa assim. É, eu cai para o chão e tive uma visão. Foi quando ele começou. Aí ele vai contar essa história melhor. Mas ele começou e aí foi. E aí foi quando a gente veio para a Fernandópolis e ele já assumiu. Sempre foi um passo assim, né? De Epitácio para Guarujá ele virou baterista e foi gerado músico. De Guarujá para Fernandópolis ele foi gerado ministro de louvor e tocando violão. E aí a coisa foi... É natural. Eu lembro que, bem perto dessa data também, eu sei lá, eu tinha aprontado alguma lá, que eu não lembro qual foi. E aí o pai e a mãe estavam bem chateados comigo, bem triste, assim, tá? O pai entrou no quarto, assim, falou, cara, eu tinha a tua idade, cara. Quando eu tive um conto com Jesus, eu tive... Tinha a tua idade. Tomei a decisão. Eu isso, eu isso. É que você não queria ser mais crente, né? Eu acho que você procurou a gente e você não queria ser mais crente. É porque, cara, quando eu era pequeno, a alegria do pai era ouvir... Todo mundo chegava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser pastor. Então todo mundo, ela pergunta para ele o que ele quer ser quando crescer. Pastor, pastor, pastor. Aí a hora que a gente foi viver mesmo a vida árdua do pastor meio... De pastor, difícil. Eu não quero, não. Eu coloquei assim, eu falei, mano, é a última, última da lista da terra. Tô segado disso aí. Última da lista. É. Última da lista. Tipo assim, que eu quero ser. Se tiver a opção morte, depois o pastor... Cara, eu realmente não queria, tal. Então eu fui criando meios e bloqueios. Aí ele não queria ir mais na igreja. Escortei você, desculpa. Sim. Mas ele não queria ir mais na igreja. Aí eu cheguei nele e eu lembro que eu levei uma real com ele. Falei, ó, eu fui para a igreja sozinho. Meu pai e minha mãe não iam para a igreja. Então ninguém me forçou ir para a igreja. Eu também não vou te forçar, não. Só que aqui tem horário. Tem horário para entrar, para sair. Enquanto você depender aqui do teu pai, é assim que o negócio funciona. Eu procurei Deus sozinho. E eu achei. Você vai ter que fazer a sua parte. Se você quer Deus, você tem que procurá-lo. E boa. E sair fora. E aí foi onde eu comecei a procurar. Aí foi, na verdade, onde, na sequência, eu quase morri. Aí, na sequência, eu fiquei doentaço. Fiquei três meses sem ir para a escola. Fiquei com um pulmão de 60 anos de idade, fumante. É uma situação brava. Pulmão parando, paralisia respiratória, uma loucura. Aí, bem nesse ápice aí que eu fui encontrado. A Thais Almeida colocou. Já ouvimos o Brunão falar sobre ele estar mal e o pai orar e ele piorar. Como foi na visão dele? Que história é essa aí? Como foi na tua visão? É o pai do nada. É aquela coisa que os católicos dizem assim, né? É santo de casa, não faz milagre. Mas é uma grande realidade. Eu não sei por quê. Mas a gente ora com fé mesmo, sabe? Fazia tudo certinho as orações, repetia até mesmo a oração, batia o pé no chão, fazia um som, bebia água, consagrava água. Bebe, filho, agora. Deus vai curar agora. Está abençoada essa água. Às vezes ficava melhor, às vezes não. Mas na grande maioria das vezes, ele exagera um pouquinho. Mas na realidade... É o time do stand-up, gente. Mas na realidade era assim mesmo. Às vezes não acontecia. Aí chegava uma pessoa na igreja, tipo assim, do nada, era curado de câncer. E lá em casa eu não conseguia resolver a parada do problema que ele tinha de asma lá, de sei lá o quê que era. Falava, traz o balde, traz o balde. O cara aumentava um câncer no balde, assim. Era um negócio doido. Então é uma coisa assim que... E não era falta de fé. Não dá para... Mas na verdade, o que eu fui entender depois, não era por falta de fé, ou falta de dom. Era que, na verdade, para o meu processo em Jesus... Precisava. Eu não podia terceirizar o meu relacionamento com Deus através do dom dos meus pais. Então, tipo, se ele só orasse e desse certo, eu ia continuar levando a vida que eu estava levando, não querendo compromisso, não querendo nada sério. Eu só queria tocar e mais nada. E sempre foi uma pegada dessa natureza. Sempre foi uma coisa que foi acontecendo, a gente impulsionando, impulsionando. Mas é algo que aconteceu muito naturalmente, organicamente, que a gente fala. E é louco, porque cada história que o pai estava contando, o pai estava falando de Epitácio e eu estava lá. Fui parar na praça, fui parar no cinema, fui parar na igreja, fui lembrando do cemitério, fui vivendo a experiência lá. Aí, quando o senhor começou a falar do Guarujá, eu fui lembrando da tenda, lembrando das coisas. Aí eu lembro da história engraçada da tenda. Tinha algumas, não é? Porque a tenda era literalmente um circo. Era um circo mesmo. Quatro torres. E bem grande, assim, para não sei lá. Ele tinha 700, o pi dele, que ela era redonda, é pi, né? Eu sei que dava 740 metros quadrados de área coberta. Para dar a volta nela, dava quase 97 metros para dar a volta nela. Nossa, é grande mesmo. E aí, nossa, a gente viu muita coisa lá, Karine. E era contratado segurança para dormir lá. 24 horas, assim, os caras revezavam, os caras tinham que dormir lá. Não tinha parede, era aberto. Não tinha parede, porque era só o cara abrir aqui. A lona. É, só erguer a lona, entrar e roubar. É bom o circo mesmo. Literalmente. Então, som, equipamento da igreja e tudo. Aí, meu pai, às vezes, falava assim, testa o guarda lá. Esse guarda é bom. Aí, eu montava uma gangue. Que beleza. Montava uma gangue, a gente se camuflava aqui, ó. Entrava, cara, já pegamos o guarda dormindo, amarramos o cara. E o cara ficava, não, pelo amor de Deus, rouba os caras não, os caras são irmãos. Irmãos, irmãos, os caras que vocês estão roubando de Deus, não é assim? Ele ainda falava assim, pega a batera aí, pega a batera. Mudando a voz, cara. Mas tudo adolescente, né? Divertido. O dia mais divertido da vida é que o meu pai falava assim, testa o guarda novo lá. Testa o guarda novo. Aí, teve um que pegou bom lá, que era o cara que morreu, cara. O cara era bom. A hora que a gente entrou, ele falou, quem tá aí? Breu, velho, não via nada. Aí, só tinha uma luzinha, ele já, boa, apagou a luz. Quem tá aí? A gente só pegando as cadeiras. Daqui a pouco era a cadeira de plástico, daqui a pouco veio assim, ó. Mano, as cadeiras tudo quebrando, assim. Gente, pô, o que tá acontecendo, velho? Daqui a pouco, a cadeira do nosso lado quebrando a rodo. Aí, eu já sabia onde era o quadro de energia. Eu fui lá, acendi o quadro, assim, ó. Tinha uns bastões. Lembra aqueles bastões de ferro pesado, pra caramba, que era pra erguer a tenda? Tinha quatro, um pra cada torre. Ele tava pegando os bastões e jogando na nossa direção com toda a força. Nossa, pega na cara. Então, pegou um ali, pegou na cara, matava. Aí, ele já tava mirando o terceiro, assim. Tava bem na nossa reta. Falei, pelo amor de Deus, dele. Vocês são loucos, mano. Vocês são loucos. Quanto vocês fazem isso? Ele falou, mas você é o primeiro segurança de verdade, cara, que vem aqui. Ah, meu pai, rapaz, eu treinava. Mas teve uma boa lá também. Vocês não contavam com isso. Teve uma boa lá também. Eu acho que era... A gente foi pra lá em que ano, pai? 97, 98? Que mudou pro Guarujá. Guarujá foi 98. 98. Então, foi em 98. O pai ganhou, comprou, sei lá, aconteceu. Primeiro microfone sem fio. É. Olha aí. Era um... Era um SM58, né, mano? Era um SM58 da... Como é que é o nome dessa fábrica? Essa fábrica? Não, nacional. Dessa fábrica que tem aqui em Presidente Prudente. Lesson, Vocal, Yoga. Não, o Presidente Prudente tem uma fábrica. Kadoche. Nossa, Kadoche. Stunner? Stunner? Stunner. 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 Era da Stunner. Só que a Stunner importava. Aí, beleza. E meu pai, cara, pregando, é todo pirotécnico, né? Todo... Todo... Sonoplasta, pra ir pra floresta e soltar som de floresta. É um negócio de loucura. Era bem? E aí ele foi na Conte Sargedas lá. Eu já fui nos lugares assim que soltar som de floresta. É, loucura, fumaça. E aí ele pegou o... E combinou com o sonoplasta. Lá, eu vou pregar sobre a volta de Jesus. E aí ele estava empolgado, porque ele podia andar a igreja inteira. E agora, ele falou assim, ó... E a hora que eu der o sinal pra você, você solta o som da trombeta. É a faixa 7 aí, ó. Aí eu vou falar que Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, você solta essa trombeta no mais alto aí possível. E eu falei, como é que eu vou saber, pastor? Não, o sinal é a hora que eu ergui a mão. Eu ergui a mão, você solta a trombeta. Aí, beleza. Ele está lá. Nossa, eu não lembro. Eu não lembro. Está pregando a igreja, queimando e tal. Daqui a pouco ele falou assim. Só que esse microfone, ele era aquele microfone que tinha que regular o RF dele, porque ele pegava o sinal de rádio. E aí, ele, em vez de erguer a mão, a outra mão, a igreja lá... E naquele dia, nós ouviremos o grande som do céu. E deu a deixa pro cara aí. Do céu! E ele ergueu o microfone. Na hora que ele ergueu o microfone, mano, entrou a rádio. Dança da manivela. Acha, mano! Dança da manivela. Aí, ele olhou assim. Mano, você imagina Jesus voltando com a dança da manivela. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se há dança da manivela. Não é impossível, mano. Aqui tá quente, aqui tá frio. E o irmão assim... Pô, combina, mano. Aqui tá quente, no céu tá frio. É o CD errado. Aí, meu pai, olhando aquela loucura, até o cara saber que era o microfone, já tinha tocado o verso inteiro, pegando o umbiguinho dela, e vai indo, que a letra não é legal. Aí, a igreja de cantar, aí o cara descobriu que era o sem fio, vó, abaixou. Aquele clima, assim, na igreja, a galera passando mal de rir, cara. Eu falo, mano, eu chorava, mano. Mano, a barriga doía, doía. Como é que você continua pregando depois disso? Aí, ele pegou o microfone com o fio, olhou pra igreja e falou assim. Jesus vai voltar. Aí, a igreja, começou a rachar, e ele falou assim. E nós subiremos, assim, felizes com ele pra glória. Fique de pé. E vamos encerrar o fio. Você deu um jeito. Mano, dança da manivela, muito bom. Muito bom, né? Caramba, velho. Meu pai do céu. Tem muita história, né, pai? Na outra foi a dança do machixe. Meu pai do céu. Essa matou. Vamos encerrar. É, depois dessa? Depois dessa, não dá pra vir melhor, mano. Ah, meu pai. Qual a maior peripécia? Ó, o Marcelo Oliveira. Eu queria falar aqui do Marcelo Oliveira, nosso membro. Ô, Marcelo, você tá entregando a tua idade com essa tua pergunta aqui. Não. Ele mandou aqui qual que é a maior peripécia que o Brunão fez na juventude. Você colocou duas palavras. Peripécia e juventude. Na mesma pergunta. Você tem mais de 40, certeza. Não, o Marcelão aqui... Juventude ou criança? Juventude. A juventude, ele devia fazer um monte de coisa, mas... Juventude. Não dá nem pra contar. É, não dá nem pra contar. É melhor deixar quieto. Criança foi uma coisa que ele... Como criança, ele gostava muito dos tartarugas ninjas, cara. Por isso que ele tava virando uma. Aí ele não me... Ouve, mano. Só com o casca na frente. Aí eu acho que ele pensava que ele era Donatello, eu não sei o nome certinho. Eu lembro do Donatello, do outro lá. Eu lembro o seguinte. Leonardo, Michelangelo, Donatello. É. Eu não sei se ele era Leonardo, Michelangelo... Aliás, ele é Leonardo. Sabia que ele é Bruno Leonardo. Já tem o nome de dupla. Bruno Leonardo Cavalcante. Já tô com o tamanho de uma. Aí o que acontece? Ele me sobe no segundo andar de um edifício, lá, desses que tinha escadinha. A Vral tinha ido, acho que, visitar uma irmã e tal. Era um condomínio daqueles de Coab, que tinha aquelas escadinhas que sobe. E ele não me pula. Lá de cima, cara. Achando que era tartaruga ninja. Achando que era o tartaruga ninja. E esqueceu que tartaruga não pula. Essas dores na faça que ele tem, até hoje, deve ser isso aí que tortou a coluna dele. Deu um esculhoso bravo. Cara, Deus do céu. Mas eu era novinho, tinha 16 anos. Ainda bem que embaixo... Ainda bem que embaixo... Não, ele era novinho. Ele devia ter um... Eu tinha 6, 7. Era grama. Então, deu uma... Grama seguro um pouquinho. Caramba, velho. Ainda não tinha inventado le parkour. Se fosse a frente do tempo. Mas deve ser de família. Se fosse com esse peso, dava 6 graus no escalar risco. Certeza. Eu entrei com o meu neto, com o Joshua. Na piscina de bolinha no shopping. Aí eu resolvi... Eu resolvi... Falei, vamos pular com o vovô? Aí eu entrei no palco que tem lá, que é o único lugar que o Maisel pode subir. E eu falei, vamos correr e vamos pular. Aí eu senti que a bichinha ia amortecer. Amorteceu o caramba. Aí ele amorteceu. Meu joelho foi para a casa do chapéu. E quando eu caí, eu caí de lado assim. A piscina ia segurar 100 quilos. Aí a moça, a monitora, falou... O senhor, o senhor quer ajuda? Eu falei, não, deixa quieto. Espera um pouquinho. Porque eu não sei se eu vou precisar da senhora ou do Samu para me recolher aqui. Então é de família. Eu acho que a bolinha ia segurar 100 quilos em cima de boa. Isso. Só Deus. Cara, meu pai tem uma escada boa. Agora tem muita coisa. Tem umas que eu não posso fazer. Eu não posso acenar aqui. Mas o pai, não sei, acho que é desde criança, né? O pai, ele tem dificuldade de apontar as coisas com o dedo indicador, que é para indicar. Por quê? Ah, não fala isso aí não. Ele não fala. É lógico, você vai me queimar, eu vou de volta. Não queimei você. Não, mas eu sei que vai. Aonde que eu vou te queimar? Em algum momento, eu sei, Cirno. Meu pai, ele não sabe apontar esse dedo aqui, gente, para as coisas assim, ó. Ele apontou o do meio, que eu não vou encenar aqui. Era, acho que eu parei. Acho que eu parei. Desde a última briga de trânsito. Então, cara, a gente tem muita foto dele apontando assim, só um Deus, mas não é com esse dedo. Com o dedo do meio. Porque se você não aceitar, sabe o que vai acontecer com você? É isso aí mesmo. É isso que vai acontecer. Você só tem uma chance, mas não... Caramba, velho. Ô, bispo, está tudo errado. É muito bom. Eu chorava de ir. Tudo errado. Ô, tem uma pergunta boa aqui, hein? Manda. Matheus Barbosa, nosso membre aqui. Qual foi o sentimento quando o Bruno saiu da denominação? Nossa, bom. Cara, deixa eu falar um negócio. Se for tranquilo, se... Aí vamos entender. Entendeu de primeira. Espera aí, deixa eu entender. O que aconteceu? Toda igreja tem uma política. As igrejas grandes têm uma política. E não adianta você falar que é do diabo. Não, não. É assim, com certeza. Se você crescer em uma empresa, tem uma política. Não adianta. A gente tem que separar a denominação, que é uma corporação, é uma entidade religiosa, da questão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma coisa. A denominação é outra. A denominação, uma organização, é uma ONG, é uma organização. É outra coisa. E existe, existe vaidades, existe jogo político, existe cargos. E onde tem cargo, tem vaidade. Não adianta isso. Ah, mas não devia. Não devia, mas tem. E aí chegou num momento que a situação ficou difícil em São Paulo, quando me fizeram um convite para... Porque eu era muito envolvido na política da igreja, quem ia sair candidato a isso ou aquilo dentro mesmo da igreja, porque a igreja tinha os cargos, os cargos de confiança que eram eletivos, e tinha também os cargos políticos. Então, eu sempre estava trabalhando nessa parada. E chegou uma hora que você fica desgastado. Infelizmente, desgasta. E eu não queria mais aquilo. Aí eu fui para Porto Velho com essa cabeça. Gente, eu vou para um lugar novo e não vou ter política mais na minha vida. Cheguei no lugar mais político que existia. Eu não sabia. Então, aquela política, os que criaram N coisas, eu não vou entrar em mérito, acho que é passado. E aí acabou nos pondo para fora isso aí praticamente. Foi quando eu abri a... Eu falei, pô, mas eu continuo quadrangular. Como é que eu não vou ser quadrangular? Não porque eu só adoro quadrangular. Não, eu gosto da visão. A visão da Emerson McPherson, aquela coisa toda. Aí eu conversei. Tinha vários que estavam comigo. Eu falei, então, vamos montar a Igreja do Evangelho Quadrangular Apostólica. E ficou a Igreja do Evangelho Ikea. E a gente continuou e o Bruno continuou no ponto alto. O ponto alto era uma igreja... Mas em Fernandópolis já era a Ikea? Não. Em Fernandópolis é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Até hoje é. Eu fui transferido para o Mato Grosso, para Porto Velho, para Rondônia. E o Bruno ficou com o Gilson, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que tinha o nome de ponto alto. Tem muito isso na quadrangular. Templo dos Anjos, Catedral da Benção, Catedral da Fé. E, na realidade, é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem muito isso. Faz parte da pegada da igreja. E aí o que aconteceu é que o Bruno, do nada, me liga. Ele diz, pai, estou indo para Taubaté. Eu falei, você vai trabalhar com o Benê? Era o Benê, o falecido Benê aqui, que era o pastor. Ele falou, não, pai, estou indo para uma igreja chamada Poema. E eu senti de Deus ir para lá. Falei, poxa, filho, sério? Mas eles fizeram alguma proposta para você e tal? Você vai ter um salário? Porque ele já era pastor. Ele falou, não, pai, estou indo pela fé e pela coragem. A Miria trabalhava. Tinha um emprego, tudo, em São José do Rio Preto. O Bruno... E eles eram responsáveis por quase 50 células, não é, filho? Eu não me lembro, certo, quantas células eram. Em Rio Preto? É. Ah, estava com bastante. Era muita célula. E ele ajudou a abrir muitas. Ele trabalhou junto com o Gilson. Então, ele já tinha uma corrida boa dentro de São José do Rio Preto. E morava numa casa, era uma casa legal, uma casa com três quartos, com área de lazer no fundo e tal. Eu lembro que cabia três carros na garagem dele. Era uma vida apertada, porque a banda não era conhecida. Tinha, às vezes, três agendas por mês, quatro agendas por mês. Mas ele tinha um conhecimento ali bom. E, de repente, ele estava abrindo mão de tudo. Não era o certo pelo duvidoso, era o certo pelo nada. E eu falei, mas aí, como é que você vai fazer? Olha, o pastor, eu nem sabia quem era Leandro, não conhecia nada de poema. Ele falou assim, o pastor me arrumou dois cômodos no fundo do escritório para eu morar um tempinho lá de favor. Eu falei, caramba, você vai sair da sua casa para morar? Eu morava numa casaça, lembra? De favor! Eu fiquei quieto. Eu não gosto de azedar o sonho dos outros, porque eu também sou louco. Eu larguei minha vida várias vezes. Não tinha muito prazer. Eu falei, eu acho que eu dei... Eu falei, eu acho que eu dei o maior exemplo para o meu filho. Eu com crise no coração, sabe? Eu falava mais com a mãe dele, alguma coisa e tal. Aí, daqui a pouco, eu ligo, passou umas épocas e tal, eu liguei para ele. E aí? Ele falou, pai, acabei de mandar o caminhão. E já foi com as coisas, né? Eu falei, e aí, por que você não foi? Ah, estou esperando entrar uma grana aí. Mas tem alguém te devendo alguma coisa? Você vai acertar? Ou alguém vai pagar alguma coisa para você aí e tal? Não, pai, estou esperando um milagre. Homem de fé. Falei, quanto você precisa? Não, pai, já estou devendo para o senhor, não deixe... Falei, não, filho. Eu faço questão dessa vez, porque você está fazendo... Aí eu falei, você está fazendo uma loucura dessa, tipo, um lugar que você não tem nada lá, Deus deve ter revelado alguma coisa para você, não é possível. Então eu quero, pelo menos, fazer uma oferta, né? Vai que amanhã ou depois Deus me dá um retorno, né? Estou esperando até hoje, mas tudo bem. Aproveitei, já dei a mina. Chacoaiou! Mas só de ver vocês aqui, eu estou feliz. E aí eu falei, né? Essa é meia dura, lá na frente a gente colhe, né? Qualquer mil e quinhentos paga. É. Não, cara, eu não sou barato assim não, cara. Pode multiplicar isso para uns duzentos e cinquenta e talvez a gente chegue no início. Aí o que acontece? Meu irmão... Aí vi lá, eu calculei mais ou menos de cabeça e mandei uma oferta, nem lembro quando foi. Aí eu lembro que ele foi e a oferta deu certinho para eles comerem na estrada, chegar, pagar as coisas e chegar no carrinho deles, eu nem lembro o carro que era. Era o Corsa? Sim, o Corsa Prada. Aí chegou, eu lembro que eles foram, ele conta essa história, né? Que eles chegaram de manhã, madrugadinha, e eles foram para o primeiro culto. E era o primeiro culto da Poema, e a Poema tinha acabado de mudar para esse lugar que eles estavam. Para o Bomboi? E o tema da pregação daquela... Eu não estava, mas guardei na cabeça. O tema da pregação era a minha seis calças apertadas, jeans, seis calças jeans, alguma coisa assim. E o Leandro, parece que ele comentava assim, que você tem um punhado de calças, mas parece que só tem uma ou duas que servem para você. O resto é tudo desconfortável. Aí ele falou, todo mundo aqui está desconfortável hoje, o som está ruim, ninguém sabe onde é o banheiro, aquele lugar que você está acostumado a sentar, onde estacionava o carro. Então, aquela coisa nova, todo mundo se adaptando. Ele falou, mas tem uma turma aqui que está mais terrível do que todo mundo, o Brunão e a Miriam. Eles acabaram de chegar da cidade deles, vão vir com a gente aqui e tal. E falou, né? E disse que muita gente, na hora do ofertório, levantava e dava oferta para vocês também. E foi uma coisa que ele falou, pai, olha, eu consegui o dinheiro aqui, que dá para eu passar uns 15, 20 dias. Então, foi... E Deus começou a fazer. Então, eu acho que foi mais ou menos nessa praia. Que louco. Nem sei, eu acho que eu andei tanto aqui. Andou e eu nem lembrava de várias coisas. E aí foi uma coisa que gerou isso tudo, né? Eu acho que está... Eu tenho uma mensagem minha que eu prego sobre a Eclesiastes, né? Que diz assim, eu vi uma coisa debaixo do sol, né? Que não é dos valentes a peleja, nem dos velozes a carreira, nem dos prudentes o pão, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Se você pegar na visão transformadora, ela diz assim que os valentes, nem sempre o guerreiro mais forte vence a batalha. E nem sempre o corredor mais veloz chega na frente. E, às vezes, o sábio passa a necessidade. O que faz você ser um vencedor é estar no tempo certo e na hora certa. Então, eu acredito que é realmente isso. Eles estavam na hora certa e no lugar certo. Então, para mim, essa resposta... Agora, lembrei. Eu estou dando uma resposta. Essa resposta... Tinha uma pergunta. Tinha uma pergunta. Essa resposta... O que eu senti? Eu não sentia nada. Eu senti que Deus estava guiando eles a algum lugar. Amém. Bom, rapaz, relembrei de umas coisas aí, meu Deus. Não. E qual que é a pergunta que o filho quer fazer para o pai? Eu estou vendo aqui as perguntas do povo. Não, 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 não. Não, não, não. Sua pergunta. Ai, aquele trauma. É verdade. Aquilo que você me disse acabou comigo. Isso não. Isso é coisa vencida. Pior que teve. A gente não tem essas coisas. Não. Sabe por quê? Olha, vou falar. Eu acho que a gente não tem essas coisas. Se tiver, vai dizer. Eu era aquele pai que fazia tudo errado. Muitas vezes. Só que chegava no final da noite e eu entrava no quarto dele. Pô, filho. Desculpa. Isso é legal. Né? Pô, pai, o senhor também. Eu falei. Pô, filho. Você também. Você tinha que fazer aquilo. Aí nós tínhamos a DR. Então, a gente tinha muita DR. A gente sempre foi assim. Então, talvez, o que me faz mais falta é isso. É não vê-lo do quarto do lado. Eu sei que ele cresceu, que ele foi e tal. É não ter essa coisa. No ninho. Emocionou. Ô, bispão. Conseguiu. Bateu a saudade, bispão. O que temos pra hoje é saudade. Esse é bom, hein? Esse é bom. Qual é? O planejo é do Cristiano Araújo. O que temos pra hoje é saudade. O Jonas sabe todas. Chama. Chegou a... Ê, bispão. Vou botar essa música pra você aqui. Solta aí. Do Prisrael Machado. Quais os maiores desafios do Ministério Pastoral? Ah, rapaz. Nesse tempo pós-moderno, sei lá. Eu estou tentando me achar também. Eu acho que nós temos que repensar muita coisa. Eu acho que tem muita coisa que a gente largou lá atrás, pensando que não precisava usar mais, que a gente vai precisar usar. Eu estou sentindo isso. E eu acho que o desafio é tentar fazer... Um exemplo de alguma coisa que o senhor fala de trás, que a gente deixou lá atrás. Que agora tem que usar. Eu nunca deveria ter deixado. Eu acho que a simplicidade, eu acho que a questão do... Mais relacionada a valores mesmo. É, valores, valores. Eu acho que as pessoas ficaram muito volúveis, muito rápidas, muito... Volátil, não é? Muito fast food, muito aquela coisa. Eu tenho que ser legal, eu tenho que ser um cara legal, eu tenho que ser um cara... E não preciso ser. Eu acho que Jesus não era um cara legal. Ele era um cara normal, que falava o que tinha que falar. E, se você não gostasse, tudo bem. Não gostou, o problema é seu. Então, não tinha muito essa coisa. Eu acho que, de um lado, cai muito para aquele discipulado, meu filhinho, minha coisinha, meu amorzinho, tal, tal, tal. Eu vou te levar no colo. E, do outro lado, também, aquela coisa muito cenário, aquela coisa de show. Eu acho que tem um meio de caminho nesse, sabe? Onde as pessoas são mais naturais. Eu acho que a questão da religiosidade... Eu acho que nem o excesso e nem a falta. Eu acho que tem um meio de caminho aí. O excesso te leva a um monte de coisa que não cabe mais. A falta também. Eu acho que vivemos uma época em que a gente precisa dos desafios. Eu acho que é fazer uma pessoa amar a Cristo. Nós precisamos amar a Cristo. Hoje, as pessoas estão tendo medo de falar de Jesus. Hoje, parece que, se eu falar alguma coisa da Bíblia, eu estou indo contra fulano, contra ciclano, aquele medo de ofender a religião de não sei quem. Então, não é ofender a religião. Acho que a gente não pode entrar na questão religiosa. Mas, Jesus foi claro quando aquela mulher do poço faz uma pergunta para ele. Ela diz, Senhor, nossos pais adoram no monte. Os pais do Senhor adoram no templo. Quem está certo? Jesus falou, nós estamos certos por conta disso, disso, disso e disso. Mas, espera aí, haverá um dia que a parada vai mudar. Nem no templo e nem no monte. Imagina toda a face da Terra. Quando tiver um Filho de Deus que me clamar, eu vou ouvir. Então, eu acho que é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos entender essa parada. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque eu sou pai hoje também. Miller Moura. O senhor achou que o Brunão daria certo? Olha, eu achei legal fazer essa pergunta, porque eu sei quem eu sou. Eu vivi comigo. E onde eu vou, eu estou. E onde eu vou, eu estou. Tipo assim, eu me vi olhando para o Joshua e para a Lana. Falei, cara, como é que realmente vai ser o futuro deles? Como é que realmente vai ser? Eu sei o quanto valor, princípio, reino a gente tem colocado dentro deles, mas, querendo ou não, ainda não sei. Existe um caminho. Mas com 20 e poucos anos, 30 anos, como pais, como maridos, como esposa, como ministros, ou eles vão ser profissionais em outras áreas. Tipo assim, vendo algumas coisas assim, o que o senhor tinha essa sensação de mim? Olha, você vai poder responder essa pergunta, talvez, com mais propriedade. O que você sentia da minha parte? Eu sempre fui um pai normal, não é? Tinha que criticar, criticar, ficar bravo, ficava. Errar, errava, mas eu sempre incentivei muito você. Muito, muito. Sempre incentivei. Eu sempre acreditei. Ele não acreditava. Eu acreditava mais que ele. Eu lembro que eu cheguei a copiar, fazia CDs e distribuía para os meus amigos CDs. Eu ia para o Congresso e ficava distribuindo os CDs. Eu sempre, eu que mandava, vai, faz. Ele não queria, eu sou marqueteiro. Ele não era. Hoje, parece que está sendo. Faz o Marte, Bispo. Não, só tem o podcast. Eu era, eu era, eu era, eu era o marqueteiro. O cara que toda hora estava, ele não queria, ele era aquele cara que não queria. Não, pai, você tem que fazer isso. Eu achava, eu achava que ele era tão bom músico, eu falava, filho, você não topa cantar uma coisa mais secular, mas eu queria, não. Pensa, cara. Eu era incentivado ele para o secular. O pai queria ele para o pagode. Só que Deus tem misericórdia de mim, mas era real. Sabe por que eu achava assim? Eu via, às vezes, muita hipocrisia na música cristã e muita pobreza, às vezes, sabe? Eu queria livrar ele. Eu via tanto talento nele. Eu falei, vai ganhar dinheiro, cara. Pelo menos você faz e, de repente, você depois volta e faz um negócio. Era um negócio meio doido. Ganha dinheiro e volta. Entenda uma coisa, entenda o que eu estou dizendo. Tem uns planos aí. Eu estou abrindo coisas muito íntimas. Ah, é. E eu dava incentivo mesmo. Eu lembro que, quando ele foi para o festival de Santa Fé do Sul, eu falei, vai, vai dar certo, faz a música. Eu também pegava pesado, às vezes, ouvia ele, porque ele sempre foi esse cara que ficava muito tempo no quarto, ouvindo, ouvindo, eu não entendia. De vez em quando, eu falava, me ajuda aqui. Eu arrumava uma política para fazer e, olha, está aqui, faz o dingo dessa música. Não, eu só quero cantar. Faz o dingo, rapaz, vamos ganhar dinheiro. Então, era um negócio meio... Eu arrumava um carro de som para ele dirigir. Era um negócio meio doido. Mas aí foi quando ele gravou essa música no super estúdio. Eu lembro que era um SM58 da Alesson, emendado com fita. E tinha uns... Nossa! Meia calça. Não, Deus do céu. No canduíte, assim. Meia calça, fazer o pop filter. Pop filter. Aí eles ganharam o primeiro lugar. Aí gravaram as primeiras seis faixas. Era uma porcaria. Era ruim, mano. Era ruim, não. Era ruim. Eu devo ter guardado. Antes do olho. Antes do olho. Não, bem antes. Dois anos. A gente chamava de demo. Não tinha nenhum nome morado. Aí eles resolveram... Aí nós arrumamos uma grana. O nome desse CD era ele. Nós arrumamos uma grana, eles se reuniram, fizeram sei lá o quê. Arrumaram uma grana, conseguiu gravar só deles. Um só deles. É porque a gente saiu o CD nosso, tudo junto com o pessoal. Eu lembro que o cara trouxe um super... Ah, é da galera. O cara trouxe um super captador para a igreja, que era uma bacia daquelas de lavar, gente. E tinha um negócio no meio lá que ele tinha furado e colocado num parafuso. Diz que aquilo era um super microfone. Oi? O que é isso? Você lembra disso aí? O que é isso? Nossa, aquele negócio foi feito no fundo do quintal. Eu falei... Caramba, ficou uma porcaria, cara. Pensa no... Nossa, meu Deus. Ficou. É, mas a gente ouvia e curtia. Estava lindo. A gente ouvia e falava... Mano, está louco, né? Louco. E a gente... Hoje a Mix volta 12 vezes. Aí depois eles gravaram do Olhinho. O Olhinho ficou bom, ficou bem arrumadinho, bem legal. Era... E para você que é membro e ainda não ouviu o CD do Olhinho, está no grupo no Telegram e arrasta para cima o que você ouve. Acharam. Está no grupo. Os meninos do grupo não falham, Bruno. Eu achei o Olhinho, né? Aí o Olhinho foi e depois o CD mesmo que decolou foi aquele que foi feito em... Como é que é o nome dele mesmo? É o... Eu me esqueço. Aquele que foi feito em... O Atenção. O Atenção. O Atenção. O Atenção, desculpa. Não, O Atenção. O Atenção. Foi um dos melhores CDs do nosso ali naquela época. Para mim, eu achei... O Atenção é... Musicalmente, ele é... É um negócio diferente, né? Ele é um CD que eu queria até que fizesse um vinil dele, né? Ele é um CD muito voltado, assim, para aquela... Aquela coisa que não tem nada a ver com o que eu chamar vocês de worship, né? Era uma pegada... Ah, meus pais, não é worship, não. Não tem nada com o worship. Eu acho que o worship é uma coisa legal, legal gosto. O Medina é. Mas eles são... Você está falando que seus pais nem sabem o que é o worship, rapaz. É, uai. Então, eu acho que... Eu acreditei muito. Acreditei muito. Eu lembro que, assim, no finalzinho do tempo deles em São José do Rio Preto, eu lembro que o Bruno estava meio assim... Ele falou, pai, eu acho que eu vou pastorear. Eu acho que já deu, né? E eu falei, filho, eu acredito que Deus vai de alguma forma. Você tem tanto para dar, cara. Eu vejo que tem um vazio tão grande na música hoje. Alguma coisa. E foi realmente o que aconteceu. Foi muito... Foi estar certo, num lugar certo, na hora certa. Foi exatamente isso. Esse versículo, ele fala tudo. O tempo e a sorte pertencem a todos. É. É isso. Eu lembro quantas vezes meu pai realmente incentivava. Se eu ia mostrar um louvor... Ele falou, pai, vem aqui. Eu compus uma música agora. Deu mostrar um louvor. A gente vai cantar domingo na igreja. Aí o pai falou assim... Pô, cara, incrível. Cara, filho, lindo. Nossa. Mas, pô, você nunca pensou em cantar assim sobre... A natureza? A natureza. Sobre o romance, a vida do casal, da família. Pô, você... Ir para a rádio ali. Ele fez uma música, pai. Não sei o que é lá. De amor. Fiz, minha menina, para a Miriam. É, para a Miriam. Ele, para a Miriam. Para a Miriam. A Miriam, eu odeio essa música. Você, como é que é? Como é que é a música? Como é que é? Canto o pedacinho. Não, pô. Canto o pedacinho. Como é que é? Canto o pedacinho. Não. Você é minha menina, minha menina. Eu lembro dessa música. Como é que é? É a música romântica. Vamos sair, vamos cantar, vamos dançar. Se você quiser... Como é que é? Canta, Brunão. Vamos sair, vamos sair, vamos cantar, vamos dançar. Se você não quiser, pode escolher, só falar. Entrava o reggae. Quero que seja diferente. Mexa com a gente. Faça a gente se amar. Mas ela sentiu... Meu pai, cara. Era para a Miriam mesmo? Com uma música romântica. Não, nem namorava a Miriam, certo? Mas assim, eu fiz para ela. Eu fiz para quem seria a prometida. Entendi. Aí... A sortuda. Foi igual o sapato da Cinderela, sabe? Em quem couber, vai... Ele fez uns testes, né? Tem que sair atrás. Não! Não, não tem! Não! Não, está tudo errado. Encerramos aqui, galera. Encerramos aqui. Quero agradecer a Mr. Videomaker. A Mr. Videomaker. Se você está precisando de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo... É! Rapaz! Meu Deus! O Videomaker está aqui na descrição. Eu quero agradecer também. Mas às vezes o sapato não entra. A Warbank. A Warbank. Esse banco digital que está chegando para trazer confiança no digital. Eu falei que ele ia me queimar de alguma coisa. Era isso. É isso. E a gente também. Com essa, nós encerramos. Obrigado, Loja do Morada. Loja do Morada.com.br que nos veste. Sempre um prazer. O Vona hoje está de... Mergulho. De roupa de mergulho. É. Olha lá, ó. Essa daí é a Extra G. Fica desse jeito para ele. Exato. Mas se você tem... Tem o boné Extra P. Isso. Se você tem um pouco menos de circunferência que o Vona, vai ficar ótimo em você. Isso. E menos rugas que o Bedino também. O branco fica ótimo. E se você tem uma clínica de Botox, a Miriam também está... Está aqui, ó. Dois anúncios aqui, ó. É. Verdade. A Miriam quer que eu faça Botox, mas estou fora. Você dá para segurar um pouco. Tem uma pergunta aqui do Broda, que foi uma história que eu contei em algum hub aqui. Não sei nem se o senhor vai lembrar disso. Ele fala do dia que o senhor deu um esporro nele. O senhor deu uma dura nele. Mandou ele fazer um solo de bateria na igreja. Eu não lembro direito dessas coisas. Mas eu lembro assim, que eu dava o tom e ele tinha que tocar, né? E se ele tocasse errado, eu olhava feio para trás. Sempre foi assim. Mas nesse caso, eu acho que ele estava fazendo alguma coisa que estava exagerado. Era bateria. Eu acho que eu parei tudo e falei, toca aí então, meu amor. Você não quer ser o Estrela? Seja o Estrela. No meio do culto? Só tinha 1.200 pessoas na igreja. Ah, estava lotado. Era uma campanha. Nossa, mano. Eu tinha o quê? 13, 12 anos, eu acho. Não sei. Tadinho, eu não queria ter feito isso. É que meu pai sabia. Eu estudava muito bateria. Então eu falava as coisas. Falava assim, nossa... Mano, não deu muito certo. O bispo é orgulhoso ainda. E eu só ouvia jazz. Deve o echo. Deve o chamber. Só ouvia os jazz contemporâneos de bateria. Era só... Eu ficava ouvindo no carro. Meu pai, pô, cara, eu sou instrumental. Eu falei, não, pai. O solo, tal. Onde eu vou conseguir fazer um solo. Ele ficava batucando. Tinha muito isso na época, cara. A gente ia nos shows da galera. E na guitarra, fulano e tal. Sim, sim. E o momento esperado era na bateria. E eram os solos, né? Porque os caras tocavam todos os ritmos no solo. Lembra dessa época? E os caras estavam lá tocando... E na bateria, ele... Não sei quem, deu o cara. Aí deu o cara... Começava a fazer todos os ritmos. Fazer a salsa, fazer a chefe, fazer... Falaram, um dia eu vou conseguir fazer um solo, pai. Não sei o que lá. É, você vai conseguir, cara. E eu estava estudando pra caramba. Aí estudando um monte, assim, para fazer uns negócios. Chegava no culto e o meu pai só corinho. Corinho, 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 corinho. Só corinho. Era só... Milagre só Jesus pode fazer. Aí eu revoltado, falando... Cara, eu queria fazer umas técnicas. Eu queria fazer um negócio que eu estou estudando. Aí eu começava a fazer uns negócios, assim, meio... Para dar uma atrapalhada, assim. Para fazer umas conversões diferentes. Entraria em outro tempo. Meu pai confundindo. Ficava... Milagre só Jesus pode fazer. Quebrava o... Ele começava a fazer um monte de coisa. Aí ele olhou, assim, falou assim... Peraí, gente, igreja. Com vocês, na bateria. Bruno. Aí eu... Quem que fez isso? Parei. Meu pai. Aí um culto de quarto, irmão. Eu não sei se foi para homenagear ele. Aí ele vai, sola. Sola eu. Eu não sei se solar dele. Então para de fazer graça, rapaz. Para de fazer graça para todo mundo. E vamos cantar. Vamos lá, igreja. Eu só confio no Senhor. Vai, toca. Tudo no microfone. Rapaz, tudo no mic, irmão. Hoje, aconteceu comigo uns bagulhinhos. A gente foi muito natural. Falejado no fogo. Eu vejo assim hoje. Essa é a pegada, sabe? Aí eu aproveito isso para falar. É processo. Hoje, eu penso dez vezes para falar com alguém. Porque qualquer coisa que você fale, a pessoa se humilha, a pessoa se entristece, a pessoa não recebe aquilo para um crescimento. Então, hoje, eu vejo muito chato. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade muito chata. Politicamente correto. É horrível. Você não pode ser você. Você não pode... Pô, eu levei tanto expor do meu pastor, de tanta gente. E era coisa construtiva. Era coisa que fazia eu andar para frente. Ninguém vai chamar a sua atenção para te humilhar. Vai chamar a sua atenção porque você precisa melhorar. Só que hoje não pode mais chamar a atenção. Até você falar para alguém assim, por exemplo, olha, não ficou legal isso. Não, essa pessoa fica toda sentida. Ninguém está falando de o escular. Está falando de... Quando que você vai melhorar se você não for chamar a atenção? A própria Bíblia fala que aquele que ama corrige, aquele que ama exorta, aquele que ama... E hoje está tão difícil. Esse negócio desse... Ah, me humilhou, não sei o quê. Assédio moral, assédio não sei o quê. Gente do céu. Que desgama, né? É o Medina, esse tipo de pessoa. Rapaz. Ele humilha mesmo e... Está chato, não é? Não, está chato. Não pode falar criado mudo, mas... Ah. Você viu, você fez colinhada? Ah, é o nome de um móvel que assimila... Não, está tudo muito... Está certo. É um cara que serve... E, na realidade, é um criado que está lá servindo... É pouca gente chata, bem posicionada. É, exatamente. É uma elite aí que gosta da treta. Uma minoria chata, posicionada. É, entramos na política. Não é isso. Falando em política... É a mesma coisa falar de... Meu pai está num programa de TV em Porto Velho, né? É, News 5.1 da TV Rema. Um grande abraço a todo mundo. Você que quer... Mudou até a voz. Você que quer... Manda um recado para eles, Lauro. Vai. Você que quer nos assistir, você pode procurar no YouTube. TV Rema Porto Velho, né? O programa é News 5.1, tá? É um programa político, tá? Todo dia, todo dia, de segunda a sexta, às 21 horas. Às 21, às 22 e 30. Programa político. É um programa político, é debate, é quebra-quebra. O senhor é quem faz... Eu sou um dos comentaristas. Eu fui o que idealizei junto com o Zezinho, mas aí a gente chamou um profissional lá, que é o Edivaldo, ele que faz a ancoragem, a gente fica lá só comentando. Legal. Tem no mesmo programa, tem esquerda, tem direita, tem centro, tem crítico. O Bispo é o petista da bancada, é isso? Não. Eu sou o contraponto. Ah, você joga e sai correndo. Esses dias, o pessoal estava falando de minoria, né? Estava lá, os três comentários, todos eles eram negros, todos. E nós tínhamos o maior bate-papo, né? Eu falei, minoria aqui sou eu, cara. Falei, olha aqui, olha que pegada é essa? Falar de minoria. E eu falei, gente, que sacanagem esse negócio de querer dividir as pessoas em nichos, né? Veja bem, a minha esposa, ela é uma mulata. Filha de uma negra, a avó dela é italiana, branca, que tem um olho azul igual ao seu. Tudo misturado. Eu, minha mãe, filha de italiano, italiano mesmo, italiana do olho azul. Meu pai, no destino, filho de pernambucano. Minha avó morena, cabocla. A minha bisavó do outro lado, minha avó do outro lado é filha de uma cabocla, que é índio com negro, né? Com um judeu, um judeu alemão, de dois metros de altura. Judeu alemão é meio contra isso aí, né? Não, alemão, branquelão. Ah, tá. Não, judeu alemão mesmo. Mas ele era da Alemanha. Mas é judaizante, é. É judeu da Alemanha, porque a Alemanha foi a que mais perseguiu os judeus, né? Que matou lá todo o Hitler, né? Que matou eles. Então, por isso que tu fala um judeu alemão é meio estranho. Ele era alemão. Alemão. Nascido na Alemanha. Mas ele não era judeu. Ele era judeu mesmo. Quem? Só que ele é nascido na Alemanha. Nascido na Alemanha. Polonês. O judeu nascido na Alemanha, né? Lá do Varjóvia, lá aquele negócio. Varsovia. É. E, então, eu vejo assim, e meu filho, né? Então, eu vejo, a gente é nascido, a gente é uma mistura, uma exiginação. Então, falar esse negócio de minoria é um negócio muito sério, esse negócio. Porque eu tenho sangue de negro no meu, não parece, mas tenho. Então, quer dizer, o brasileiro, ele é muito misturado. É uma mistura grande. Eu acho que é uma coisa desnecessária. Ok. Meu ponto de vista, tá? Sem os outros, eu respeito todo mundo. E o programa lá bateu uns picos de audiência brabo, né? Então, ele cresceu na cidade. Receberam até um prêmio esses dias, né? Como revelação do ano. Ele cresceu na cidade. Aí na internet ainda não. Está fraquinho porque a gente não investe muito no YouTube. Mas no aberto, que é a TV aberta, né? Ela, inclusive, é depois da Globo, é a 5.1, lá no caso, em Porto Velho. Ela é o horário da TV aberta, é o programa mais assistido. Olha que legal. Cresceu muito. Acho que é isso, então. Não, só uma última coisa que eu lembrei. É tanta coisa que eu lembrei que... A igreja, falar da igreja também. Mas o senhor sempre gostou dessa comunicação, né? De rádio, de TV, de coisa. E aí eu lembro que um dia eu fui numa escola de missões em... Do lado de Curitiba, lá. Esqueci o nome da cidade. Lá no CTMQ. Centro de Treinamento Missionário, lá. E aí o pessoal... Eu fui lá para ministrar, sim. E em uma das aulas deles, eles estavam falando sobre... Sobre homilia e sobre conseguir aproveitar o tempo. E sobre uma mensagem de introdução, corpo e conclusão em menos de 10 minutos. Cinco minutos. E aí eles estavam soltando gravações de rádio. Falei assim, a gente vai soltar a gravação de um missionário aqui, que ele consegue trazer a introdução, corpo e conclusão em cinco minutos. E ainda fazer a pele e tal. Daí a hora que eu fui ouvir, eu passei pela aula deles, eu ouvi a voz do pai, assim. Falei, ué, meu pai está aí e tal. Daí eu fui ouvir. Porque o pai... Aí fui descobrir que, na verdade, eles estavam assistindo, ouvindo as fitas da gravação dos programas de rádio do pai. Era um DVD, um CD que eu tinha. Um CD. E a galera lá fazendo... Como tentar ser o mais sucinto possível ali na mensagem. É porque eu tinha programas de 15 minutos e programas de 10 minutos. Então, nesse programa, eu tinha que dar uma saudação, tocar uma música, atender, orar e fazer uma mensagem ainda e fazer um apelo. Então, a gente pega mais ou menos essa pegada de... Tudo muito objetivo. Nosso objetivo veio com uma pigarra aqui. Chamou na estela. Vem da geração, mano. Aí pega um tema e desenvolve ele rápido, né? Tem que ser. Inclusive, pai, falando em milagres, estava como se o senhor sempre fosse amaldizado. Podia orar pelo Medina. Para crescer cabelo. E esticar a pele também. Não, se você fizer crescer cabelo em mim, aí vai fazer fila aqui de homem. Verdade. Aí vai vir fila aqui. Tem os produtos certos, né? Ah lá, ó. Ih, rapaz, da lei. Mas, pai, e na caminhada aí, qual foi os maiores milagres com o senhor mesmo? Ou provisão, assim, umas... Ou história, assim, sobrenatural que já aconteceu para o senhor? Ah, se for no sobrenatural, tem muitos milagres. Eu acho que numeral um... Ah, tem uma coisa que foi uma coisa meio surreal. Eu não entendo até hoje o que aconteceu. A gente tinha aquela mania de montar a tenda em cima do altar, lembra? Aí a gente montava, eu tenho até a estrutura dela até hoje guardada lá em Porto Velho. Aí era um tabernáculo mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui, mais ou menos. E a gente cercava todo, era todo de madeira, e cercava ali de pano, fica bonita, né? A gente fazia uma decoração. E a gente entrava com os obreiros tudo de mão dada e orava, e depois o povo passava lá dentro. E a gente... Era um negócio forte, criava um cenário, né? E o povo subia o altar, passava dentro daquela tenda. A gente tinha uma réplica da arca, do conselho, aquela coisa toda cheia de representação. Eu nem faço esse trabalho, até sinto vontade de fazer um de outro e sair de novo. E aí eu lembro que a gente estava orando, pedindo para Deus descer a presença dele, para quando as pessoas passassem lá, elas fossem curadas, libertadas. E, de repente, eu senti que o negócio mexeu, fez assim. E eu pensei, eu falei, nossa, eu estou passando mal, né, cara? Aí eu abri o olho, eu falei, deve ser tontura. Eu nunca tinha sentido tontura, então eu falei, deve ser um... Eu estou tendo essa parada, né? Eu vou desmaiar. Aí eu abri. Quando eu abri o olho, tinha outro obreiro de frente, aberto o olho também. Aí eu olhei para ele assim. Eu olhei e depois eu falei, você viu o que eu vi? Aí eu olhei para baixo e falei, mexeu, mexeu. Aí eu olhei, porque era tudo, lá em Fernandópolis, é tudo de granito, né? O altar, de pedra. E eu falei, arrebentou tudo, né? Eu falei, é um terremoto, alguma coisa? Não tinha trinca nenhuma. Então, na realidade, a matéria fez isso. Ela fez isso, fez isso e aplumou. Então, é uma parada louca, né? Isso aí é coisa... O pessoal ia falar que a gente fumou, que a gente... Tomou um chá de cogumelo. É, estava no transcendental, alguma coisa, mas não estava. Todo mundo estava careta ali. E realmente foi uma coisa fora do comum que aconteceu. Os dias juntos também, né? Os de sete dias lá também. Sete dias. Era muito legal, assim. A gente ia para o monte. E o monte que eu falo, assim, era uma chacra bem no lugar alto. E a gente passava lá em oração. Era vários períodos de oração. O Bruno ia algumas vezes, aguentava três, quatro dias. Não, só a primeira vez que eu aguentei quatro dias. Depois ficou sete. Eu tinha dó dele, porque o pessoal... Eu tenho fotos deles com olheira, assim, mesmo. Você via, assim, ele, o Wesley. Tudo com olheira, assim. Sete dias só na água, moleque, mano. E eles ficavam olhando para... Para o Zorubu que descia, qualquer coisa. E falavam, será que dá para assar aquilo? Não, porque depois do quarto dia... Eu imagino, cara, como é que deve ter sido o campo de concentração, cara, dos judeus. Porque depois de quatro, cinco dias sem comer, você começa a sonhar com comida. Você começa a ver possibilidades. Tinha pastor sonhando com frango assado voando. Se passasse um cachorro, cara, você vê a possibilidade, talvez, de assar ele. Não é. É um lance assim e é sinistro. Então, imagina uma pessoa que está 15 dias sem comer, 20 dias. Um mês. Essas coisas que falam, ah, fulano comeu o cachorro. Isso existe mesmo, acontece mesmo. E come com satisfação, não é. Com nojo, não. É uma coisa... É a questão da sobrevivência. Então, são milagres. São experiências que a gente tem. Mas, espiritualmente, a gente cresce muito. Dá muito crescimento. Mas, talvez, o maior milagre, assim, que eu vejo é... Cara, eu vim de uma família simples, uma situação... Claro, meu pai trabalhou muito, minha mãe muito. E a concepção de família nossa, a concepção de família da Avral, o Bruno nesse meio que ele nasceu. E ver onde chegamos, eu acho que isso é um grande milagre. Eu acho que talvez seja o maior milagre da nossa vida. Acho que é o maior milagre da nossa vida. Muito bom. Muito bom. E para a galera que sempre quis aí, ó... Traz o pai do Brunão, traz teu pai, traz teu pai. Está aí, ó. Várias histórias. Obrigado, pai. Foi muito bom. Com certeza a gente vai... Adeus, pão. Vire mais vezes. Voltando pra cá. Eu estou muito feliz. Hoje a gente... E tem muito episódio bom pela frente aí, galera. Tem muita coisa boa. Hoje o dia está com as esposas, com as mães, vai ser bem da hora. Hoje é dia só de nostalgia. Nostalgia, perigo e gritaria. É o nosso Natal, né? É o nosso Natal, né? Nostalgia dos pais e denúncias das esposas. Aguente. Pai, obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigado a você. Obrigado, pão. Obrigado a equipe. Vocês são bem, eu amo vocês. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Porto Velho também. Por favor. E para o pessoal da Igreja Quadrangular Apostólica, né? Você que está, às vezes, lá para o Porto Velho, quer fazer... Eu sou de Porto Velho, caramba. O bispo está aqui? Estou, gente. Na Rua Brasília, 2116, fica ali entre a 7 de setembro e Afonso Pena, no coração de Porto Velho. Tem uma cruz vermelha enorme na parede da igreja. É ali mesmo. Não tem nem nome a igreja. Eu troquei o letreiro lá e preciso até pôr o nome de novo. Então, fala Igreja da Cruz Vermelha. A gente funciona quarta-feira, às 7h30 da noite e domingo, às 8h da manhã e às 18h. E vai ser um prazer receber você lá. Ou no News 5.1, todo dia, às 21h. Só que não é evangélico. Você vai chegar lá, vai ter briga. Mas é um programa que fala do que está acontecendo, te dá um perfil na TV Rema 5.1. E um abraço a todos vocês. Amo vocês. E um beijo para todo mundo por onde eu passei. Presidente Pitácio, Fernandópolis, Guarujá, Santos, Campinas. Amo vocês. É isso, então. Então é isso. Falou, galera. A gente fica por aqui. Falou, meus coleguinhos. Seja membro desse canal, meus bebês. Seja membro. Beijo.